Bom dia a todos, acho que nós podemos começar, né, o atraso hoje é curto. Eu acho que é com satisfação que nós estamos hoje realizando aqui mais uma atividade dentro do nosso conjunto EA2 de GTR sobre aprendizagem ativa e hoje nós estamos contando com o senhor Marco Antônio de Carvalho Filho, que vai contar um pouco sobre a nossa experiência, sobre a sua experiência lá na FCM. Só para relembrar rapidamente, a gente está investindo muito nessa questão da aprendizagem ativa, nas alternativas reais que a gente vê hoje, na superação de um modelo tradicional de ensino, que é algo inevitável. Você sabe que mexer com o ensino na universidade da lei não é fácil, né, há uma tendência a manter as coisas como estão, a não mexer, há um certo, porque senão é mais conservadorista, mas só para aprontar luzes no fim do outunho, nós estamos aí com o GT, que foi oficialmente instruído, que tem como objetivo até o final do ano apresentar as propostas definidas que possibilitem a Unicamp definindo políticas claras e concretas visando a valorização da graduação na universidade. A ideia é usada, é tentar fazer a graduação valer tanto quanto a pesquisa. A gente não faz pesquisa e o resto. A gente faz pesquisa, ensino, extensão, né, embora a gente ainda seja muito avaliado pelo número de papers que a gente produz, né, mas na verdade a gente não pode esquecer que a grande tarefa da universidade é formar a pessoa, é formar mão de obra, é formar profissionais, e aí o ensino entra com muita força. Então a ideia é essa, bem-vindo à casa, que o senhor vai estar bem com a área. Só para lembrar, a gente vai montar o programa do próximo semestre, acho que dia 7 a gente se chama reunião, e aí então a gente anuncia as datas, acho que já estão marcadas, a gente só vai convidar e elencar aí o número de colegas, né, que estão fazendo esse trabalho, e aí então a gente faz a programação do próximo semestre, como a gente fez desse semestre. Então isso aí vai ser anunciado depois, então, tanto na nossa página, na LADS do ETE, como na página do EA2. E aí o pessoal fica atento, a gente já tem uma em agosto, setembro, outubro, e acho que a última é outubro, a gente não vai fazer de novembro, porque é a última, geralmente é a última semana do mês, e a gente vai ficar perto do fim de semestre e tal, então a gente resolveu fazer agosto, setembro e outubro. Aí na mesa, aí fora tem esse folhetinho, aí aqui tem as datas. Por aqui tem novembro, mas depois a gente vai estar revendo que realmente não vale a pena fazer novembro, né, mas pelo menos três, agosto de 28, setembro de 29 e outubro de 29, realmente cai no final do mês. Então acho que é isso, né. Então tá bom. Então, só lembrar aqui o pessoal do curso planejamento de ensino, depois daqui a gente vai se encontrar lá na sala para fazer o nosso encontro final. Então a gente faz, você faz a sua apresentação e depois a gente faz o intervalo e volta para as perguntas, tudo bem? Convidado. Bom, eu sou o Marco, então queria agradecer o convite de vocês e a oportunidade de apresentar uma série de iniciativas curriculares que a gente está tendo na Faculdade de Medicina, que vão aí do primeiro ao sexto ano, relacionados a esse tema que é o ensino da empatia. Então eu vou começar compartilhando com vocês de onde surgiu a nossa necessidade. Eu sou responsável por uma disciplina que acontece no último ano da faculdade que chama Emergências Clínicas, né. Os alunos do último ano, que é o sexto ano da faculdade, eles ficam comigo e com a equipe da emergência durante dois meses. E o que a gente percebeu é que durante os atendimentos regulares de uma consulta que a gente observava eles realizando no pronto-socorro, a gente percebia que o aluno não estava confortável naquele papel. Isso deixou a gente muito incomodado, né. Por que que um aluno no último ano no curso, depois de seis anos, ele estava desconfortável dentro de uma consulta, aquela que seria, que é o nosso principal ato profissional, né. O principal ato profissional do médico, independente da especialidade, é a consulta. Então por que que um aluno, nessa fase do curso, continuava desconfortável numa consulta? Às vezes a gente entrava assim para discutir um caso, estava o aluno desconfortável e o paciente desconfortável naquele encontro, que seria um encontro fundamental aí da prática profissional deles. E aí a gente, vocês vão me permitir um pouco de humor, a gente vai explicar um pouquinho assim a teoria que a gente montou do porquê que isso acontece, né. Então, esse é o indivíduo que a gente recebe no primeiro dia de aula. Durante dois anos, a gente fez uma pesquisa e a gente perguntou para os alunos assim do primeiro ano, por que que vocês escolheram a carreira médica, né. E aí eles faziam uma pequena redação. E a outra pergunta que a gente fez assim, por que que, qual é o papel que vocês acham que o médico tem na sociedade, na relação médico-paciente? Analisando as respostas, eu não sou nenhum profissional da área da pesquisa qualitativa, mas analisando a resposta e os padrões, o que que a gente observou? Que mais ou menos 70% dos alunos procuravam a medicina com uma intenção de ajudar, eram movidos por altruísmo, né. Eu quero ajudar, eu quero colaborar com o meu paciente, com a sociedade. A gente tinha mais ou menos 50% dos alunos que falavam alguma coisa sobre, eu gosto de conhecer o homem, eu quero conhecer mais o homem, a respeito do homem como espécie, né. O homem é a mulher, obviamente. Mas uma vontade de conhecer. Então tinha vontade de ajudar, tinha vontade de conhecer e tinha uns outros 30% aí das respostas que tinha alguma coisa relacionada à segurança. Mas não só uma segurança financeira, uma segurança, uma sensação de segurança, que a medicina ia trazer uma sensação de segurança. Então essa foi a primeira parte da nossa resposta, foi ver que, em geral, esse aluno entra na faculdade com alguma vontade de ajudar, pelo menos é isso que ele consegue conscientizar. Mas a pergunta, a próxima pergunta é, será que a gente realmente conhece esse aluno? A gente sabe quem é esse aluno? A gente conhece? Eu peguei dois anos de estatística do vestibular da Unicamp. E o que a gente percebeu? A gente percebeu que hoje a gente tem uma proporção quase igualitária entre homens e mulheres, né. 80% desses estudantes têm entre 18 e 20 anos de idade. Praticamente 100% são solteiros. 95% nunca teve oportunidade de trabalhar. 80% têm pais graduados, então provavelmente eles vêm de um nível socioeconômico um pouco mais alto, né, já que os pais têm nível superior. E 80% vem de famílias pequenas, com até quatro pessoas, né, pai, mãe e dois filhos. Em geral, são famílias muito pequenas. O que a gente acha que isso acarreta, apesar da gente não saber isso de fato, né, mas o que a gente imagina? A gente imagina que foram crianças super protegidas, são crianças que têm uma história, né, são jovens que têm uma história de sucesso na vida escolar, né, e que vão passar a trabalhar com fracasso, né, mas eles estão habituados a histórias de êxito escolar. Eles tiveram poucas experiências de perda, já que as famílias são pequenas, muitas vezes eles têm aluno nosso que nunca teve contato com a morte. O primeiro contato com a morte vai ser a sala de anatomia, né, e a gente, em geral, não conversa muito sobre isso com eles. Então, a gente acha que esse contexto, né, para o cara passar num vestibular, ainda mais o vestibular de uma universidade pública, provavelmente ele passou os últimos dois ou três anos num certo regime de confinamento, né, estudando. Então, o que a gente acha é que eles têm poucas oportunidades sociais de contato, de convívio, né, e, portanto, eles têm menos oportunidade de refletir sobre essas realidades que, sobre a própria realidade, sobre a realidade social do entorno. E aí, o que a gente faz com eles na faculdade? A gente expõe eles a o que o ser humano, às vezes, tem de mais desafiador, né, a gente expõe, desde o início, a maioria das faculdades hoje está, das faculdades de medicina no país, está estimulada agora por força de lei, desde as novas diretrizes curriculares de medicina, de expor o estudante, desde o primeiro ano, à realidade do paciente, à realidade social, à realidade da doença. E nenhuma dessas realidades é fácil de você interagir, né. A gente tem um país pobre, marcado pela desigualdade social, que muitas doenças ainda, onde o determinante social, às vezes, é mais forte do que o determinante biológico, né. A doença em si, o impacto emocional, afetivo de estar doente, a forma como a gente se relaciona com isso, né, a morte, a gente vive numa sociedade que esqueceu que morre, né, a gente não conversa sobre isso, vira tabu, você tem uma pessoa doente dentro de casa, às vezes, você não deixa nem ela conversar sobre isso, porque vai estragar o almoço de domingo, se a gente começar a falar sobre a papai que está doente, que está com câncer, às vezes, a gente nem conta, né, não deixa o médico, ou evita, né, tenta impedir que o médico conte para o nosso pai a doença que ele tem, ou para a nossa mãe, ou para o nosso irmão, a gente... Então, esse movimento social de esconder a morte embaixo do tapete também está dentro desse processo. E a gente, na faculdade de medicina, como é que a gente reage a isso, né, a gente reage a isso dessa forma. A gente expõe o aluno a uma série de tecnologias diferentes, a uma série de tratamentos diferentes que são ótimos, veja, eu sou apaixonado pela tecnologia na área médica, isso foi fundamental, o número de doenças que a gente trata hoje, ele não tem comparação com o número de doenças que a gente conseguia tratar, o ganho social, o ganho dos pacientes, com isso é fantástico. Mas acontece que a gente especializou demais por um lado, né, e deixou de levar em consideração o outro. Então, a gente está... A gente tem tanta coisa para aprender da dimensão biológica da doença que a gente acaba deixando de lado a dimensão humana, afetiva da doença e a gente não conseguiu ainda fazer uma reconciliação entre as dimensões biológicas e dimensões afetivas da doença. Essa ultra especialização não é um fenômeno social isolado da faculdade de medicina, né, ele é um fenômeno social global, né, a gente troca de iPhone todo ano, né, a gente troca de carro, nosso carro continua funcionando, mas a gente tem um apelo pelo novo, pela inovação, tem um teórico do capitalismo que acha que o capitalismo ele vive disso, né, ele vive desse apelo pela inovação e a gente dentro da área médica não escapa do mesmo contexto social geral, que é esse apelo pela tecnologia. Então, a tecnologia é sedutora por natureza, porque essa é a forma como a gente vive hoje em sociedade. Então, a gente pega um aluno com pouca oportunidade de reflexão, que vem às vezes de um ambiente super protegido, expõe ele a uma situação social, a uma situação biológica, a uma situação bastante desafiadora e a gente não oferece instrumentos para ele lidar com isso. E aí a gente tem um medo, que é esse medo, né. A gente tem medo. Toda vez que você tem uma exposição afetiva, que é difícil, que é desafiadora e que ao mesmo tempo você não tem um instrumento para lidar com isso, o mecanismo de defesa mais comum é você se afastar afetivamente daquilo. E a forma de você se afastar afetivamente desse problema é você se tornar um pouco cínico. E se vocês perceberem, o cinismo está na moda, né. Se vocês pegarem os... O House não é o único personagem televisivo que vive do cinismo. Ele não é o único. Ele talvez da área médica ele seja o emblemático. Mas nós temos vários personagens que são cínicos, porque o cinismo virou uma forma cultuada de lidar com o desafio afetivo. Por quê? Você protege o seu self, que não está preparado para lidar com aquilo, e você... Tudo o problema é do outro. E a forma que você faz é você fazer uma piada, é você fazer uma brincadeira, é você ridicularizar. Nada contra ser um pouquinho cínico. Agora, esse culto do cinismo, particularmente na minha área profissional, ele é muito deletério, porque o paciente não quer que você seja cínico com ele, ele quer sentir que você está realmente envolvido. E aí a gente tem uma outra brincadeira aqui que a gente gosta de fazer, que é assim que o aluno se sente na faculdade, né. Ele vem jovem, sem muito recurso, e aí de repente a gente expõe ele a tudo isso. E aí eu queria introduzir outro conceito, que é um conceito que a gente usa para trabalhar isso, que é o conceito do currículo oculto, que na faculdade de medicina, eu não sei como está isso nas outras áreas, mas na faculdade de medicina isso é muito prevalente. Que é o que? É o conteúdo que não está explícito no currículo. É o conteúdo das vivências. É o que ele aprende com o aluno mais velho, é o que ele aprende com o médico no ambulatório, é o que ele aprende com a própria cultura institucional, é o que ele aprende com os pacientes, é o que ele aprende com as famílias, é o que ele aprende com o contexto social onde ele está inserido, com o sistema de saúde onde ele está inserido. E na faculdade de medicina, durante muito tempo a gente ficou muito acomodado. A gente tem uma boa capacidade de controlar a exposição do aluno dentro da sala de aula, mas a gente tem uma capacidade muito ruim de dialogar com a exposição que o aluno tem no ambiente de prática dele. Então, ele está lá com o Claudio Lamebe, mas ele está aprendendo a ser médico lá na aula dele de bioquímica, de anatomia, ele está aprendendo algumas relações e a gente não conhece essas relações. E o que tem se estudado no mundo inteiro é que tem uma boa parte dessas relações que estão ensinando ele um tipo de medicina que não é o tipo de medicina que a gente quer que ele aprenda. São alguns vícios de comportamento, alguns vícios de conduta, particularmente o cinismo, o desapego numa hora inadequada com algumas situações, e que estão moldando esse aluno de uma forma que está escorrendo pelos dedos de nós que somos professores. Eu prometo que é a última brincadeira, mas aí o nosso medo é esse, que aquele menino idealista, ele acaba, às vezes, acidentalmente, de uma forma inconsciente, se transformando num outro personagem que, às vezes, não é um personagem que enche nem ele de orgulho, nem a gente que ajudou ele a se formar. Isso é um problema muito sério, porque a gente está vivendo um conflito social hoje muito grande. Está havendo uma ruptura do contrato social da medicina com a sociedade. A gente está perdendo a confiança no médico. Toda vez que a sociedade perde a confiança no médico, quem perde mais com isso é a própria sociedade. Porque como é você compartilhar um momento tão angustiante da sua vida com uma pessoa na qual você não tem confiança nenhuma? Aí você vai, um, dois, três, quatro, outro dia, o meu tio, meu tio, que tem um sobrinho médico, tudo bem, mora no Rio de Janeiro, levou minha avó de 97 anos a cinco médicos diferentes na mesma semana. E cada um dos cinco médicos falou uma coisa diferente. Eu fiquei com muita pena da minha avó. Eu tive que fazer até uma intervenção familiar ali para poder preservar a saúde, no mínimo emocional, da minha avó. É esse o contexto que a gente está vivendo. A gente vai, não confia e a gente acaba pagando esse preço. E aí a pergunta que surge é essa. Será que os modelos tradicionais de ensino, eles são capazes de realmente abordar esse desafio? Essa é a pergunta que eu tenho me feito aí nos últimos seis anos. Desde que esse grupo da emergência assumiu o ensino de emergência, a gente está buscando isso. A metodologia tradicional de ensino é capaz de abordar isso? Nós estamos sendo capazes de realmente promover o engajamento dos nossos estudantes no curso de medicina? No que significa isso? Qual é a profissão que eles estão escolhendo? E aí tem uma teoria nova? Ela não é nova, ela é nova para a gente. A medicina, ela rompeu com as áreas humanas nos últimos 50 anos. Aí vem sendo um rompimento crônico. Por quê? Não é porque, às vezes a gente fica com a impressão que o médico decidiu que as humanidades não servem para nada. Isso é uma mentira. Se você vê o número de médicos que lê filosofia, que adora literatura, que até escreve, que é músico, a humanidade foi expulsa do currículo. Mas por que ela foi expulsa do currículo? Porque a gente começou a achar que a gente tem que ensinar toda a medicina em seis anos. Isso é impossível. E os professores de medicina, a medicina especializou demais. Eles acham, não, como que esse menino vai se formar sem ter entrado em contato com essa minha área que é tão bonita, que é tão nobre, que faz tanta diferença na vida das pessoas. Então a gente tem estágios de 15 dias, uma semana. O aluno não esquenta nem a cadeira, ele já está rodando para outro lugar. E aí o que foi? Essa área técnica que foi hipertrofiando, subespecializada, ela foi empurrando para o lado não só as humanidades, mas inclusive as áreas gerais da medicina. A pediatria, a clínica médica, a cirurgia geral foram sendo colocadas de lado no currículo pela necessidade que a gente sente de, às vezes, colocar o aluno em contato com ultra especialidades que ele não vai utilizar. Então não foi uma coisa pensada, não, a partir de agora vamos tirar as humanidades do currículo ou vamos hipertrofiar a área subespecializada, não. Foi uma coisa que foi acontecendo baseada nessa necessidade das pessoas que idealizavam o currículo de incluir no currículo essas ultra especialidades. E a gente deixou de lado esse processo que eu queria compartilhar com vocês. O estudante, ele entra para a gente com uma identidade pessoal em formação. Geralmente, quando a gente forma identidade, a gente vai formando por negação. A gente decide primeiro o que a gente não é antes de decidir o que a gente é. Então, o menino tem 17, 18, 19 anos, está nesse processo de escolher quem ele não é, antes de escolher quem ele vai ser. E aí a gente submete ele a um monte de experiências sociais, curriculares e extracurriculares, que vão moldar tanto a identidade pessoal quanto a identidade profissional dele. E isso hoje, no mundo inteiro, está surgindo uma necessidade, isso tem sido bastante debatido nos congressos de ensino médico, que a escola médica precisa se apropriar o máximo possível desse processo de socialização. A gente precisa entender como ele funciona. Para quê? Para garantir que a gente vai entregar para a sociedade, que é a nossa função, um profissional capaz de lidar com os desafios daquela população. Mas se a gente não entrar nesse processo da socialização, a gente não vai conseguir lidar com isso. Então, o que a gente pensou, o que a gente começou a pensar nesse nosso grupo de pesquisa? A gente precisa identificar quais seriam as características que a gente gostaria que esse médico tivesse no final do curso. Para quê? Para que a gente possa influir de alguma forma nelas. Então, uma das coisas que surgiu na nossa cabeça é que esse médico, a gente não pode, nesse movimento de resgatar a humanidade, como é que se isso fosse, parece esquisito, resgatar a humanidade, como se a ciência não fosse humana, como se a ciência fosse animal. Eu tenho um problema pessoal com o termo humanização, mas vocês me perdoem, todo mundo usa, eu vou usar também, apesar de eu não concordar com ele, porque eu acho a ciência extremamente humana. Eu nunca vi um experimento feito por formigas, assim, com medidas e tal, deu certo, deu errado, mas vamos lá. Mas a gente acha que ele tem que ter uma fidelidade à verdade científica. Gente, isso hoje, talvez a sociedade como um todo não consiga entender o valor disso. Eu vim de um congresso na Noruega de custo-efetividade, a indústria farmacêutica tem feito uma pressão muito grande para incorporar remédios caríssimos que não servem para nada. E eles são bons de fazer pressão, eles fazem pressão nos nossos calcanhar de Aquiles, na vaidade, no nosso apelo pelo conforto. E a gente precisa ter um médico que seja extremamente fiel à ciência, para ele não fazer a má ciência, que é essa ciência que incorpora custos sem incorporar benefícios. A gente precisa de um médico que seja fiel à verdade humana também. O médico, hoje, eu lembro quando eu ia para a casa da minha avó, eu sou de um subúrbio do Rio de Janeiro, que era praticamente zona rural, eu nasci nesse lugar. E eu lembro que as pessoas se aconselhavam com algumas lideranças espirituais, que eram muito comuns. Então tinha aquele padre que batizou todos os filhos, o casamento passava por uma crise, aí ia lá, meu pai e minha mãe chegaram a frequentar. Vocês não têm ideia de como esses problemas hoje chegam no consultório médico. E antes eles chegavam em outras instâncias sociais. E nas cidades grandes, principalmente nos centros urbanos, onde nem sempre a gente está disponível um para conversar com o outro, aquela música lá do Paulinho da Viola, Olá, como vai, né? Que você não tem aquele tempo. Muitas vezes o único tempo que a pessoa vai ter, a única oportunidade é no consultório médico. E aí a consulta dura quanto tempo, né? Não é que em 15 minutos você vai de fato abordar essas questões que são tão importantes para aquela pessoa. Então eu acho que o médico precisa desenvolver esse compromisso com a verdade humana. A gente precisa conhecer antropologia, filosofia, história, arte. Por quê? Porque são essas pessoas com todas essas dimensões que vão buscar a nossa ajuda. Então a gente precisa que o aluno se comprometa com a competência. Ele precisa ser competente. A gente quer que ele seja bom. Ele precisa se comprometer a estudar o resto da vida, a continuar se aperfeiçoando. Eu preferia dar aula disso do que dar aula de várias outras coisas que a gente tem no currículo. Eu preferia tentar estimular esse tipo de compromisso do que algumas cadeiras técnicas pesadas do que a gente tem. O que mais? A gente precisa estimular o sentimento de compaixão e de caridade. Eu prefiro, só para vocês entenderem, eu não sou particularmente religioso. Porque a gente começa com esse diálogo, às vezes parece um viés religioso. Eu sou um cara bem racionalista, bem cartesiano. Mas a compaixão, ela é talvez o início da nossa vinculação com a ajuda. Eu vejo uma pessoa sofrendo, aí eu sinto tristeza. E essa tristeza que eu sinto ao ver uma pessoa sofrendo me compele de alguma forma, me estimula a ajudar ela. Mas a gente precisa ajudar os alunos a refletirem sobre isso, porque isso faz a profissão ficar muito difícil. E isso é onde a maioria dos alunos esbarra. A maioria dos alunos esbarra, mas poxa, eu não posso ficar triste o resto da minha vida. Porque se eu for, eu às vezes eu passo visita em quase 40 pacientes numa manhã. Se eu absorver 40 histórias de tristeza dessa forma, talvez o meu dia seja difícil de eu chegar até o final. Então, eu ainda prefiro a caridade, porque a caridade, como ela foi definida, ela é uma sensação de alegria, ela vem do amor. É uma sensação de alegria de você sentir a potência de poder ajudar. Então, eu prefiro que os alunos vão fazendo essa transição da compaixão para a caridade. Ou pelo menos de trabalhar com os dois conceitos simultaneamente. Porque a caridade, ela é um pouco mais alegre do que a compaixão. Então, quando você conversa com um médico bem sucedido, no final do expediente, ele está feliz, ele não está triste. Ele viu várias histórias tristes o dia inteiro, mas a sensação que ficou daquilo foi a oportunidade que ele teve de ajudar as pessoas. E a gente não conversa sobre isso com os nossos alunos. É tão importante, olha, como ficar feliz ao final de um dia de trabalho. Isso é muito importante para qualquer profissão, inclusive para a nossa, como trabalhar isso. E aí a provocação que eu faço, assim, a gente acha às vezes que o amor é uma coisa natural. Todo mundo nasceu já sabendo amar. E eu não sei se eu concordo com isso. O jeito que eu amo minha mãe hoje é completamente diferente do jeito que eu amava minha mãe quando eu tinha 5 anos de idade, 15 anos de idade. O jeito que eu amo minha esposa hoje é diferente do jeito que eu amei quando eu conheci e depois quando a gente se casou. O jeito que eu amo meus filhos hoje vai se aperfeiçoando. Então, o que a gente quer compartilhar com os estudantes é que os pacientes, a gente aprende a amar os pacientes também. Isso é um processo. No início é muito difícil, como todo amor, não é? O amor no início é conflituoso. Lembra da primeira namorada, do primeiro namorado, né? Parece que tudo vai acabar, a gente vai se destruir, aquela coisa toda. E com o tempo você vai aprendendo a lidar com esse sentimento de outra forma. Eu tenho a impressão que com os pacientes o processo é muito semelhante. No início é muito difícil. Ninguém consegue sair com a gente, né? Eu tinha muitos amigos quando eu era estudante na faculdade de Direito aqui da PUC. E quando eles saíam com a gente, pô, sair com o médico é muito difícil, porque vocês vão para o bar à noite e vocês ficam passando visita no bar, né? Porque cada um começa a contar um caso mais triste do que o outro. E aí quem é que aguenta ficar tomando cerveja com um cara que só está falando sobre isso. Mas essa faz parte do processo de você aprender a lidar com aquelas emoções, né? Que estão à flor da pele naquele momento, né? É melhor conversar sobre isso pra quê? Pra você continuar sendo capaz e pra você aprender a lidar com isso. Então, a caridade e a compaixão é o que a gente vai botar embaixo do termo técnico empatia. Definindo a empatia aí como uma capacidade de você se colocar no lugar do outro, você entender o que o outro está pensando. Na minha opinião, além de entender, sentir um pouco, porque eu acho que separar emoção e entendimento é muito difícil. Todo mundo sabe que aprender é um processo afetivo. Então, essa coisa de você separar as duas coisas, eu acho impossível. Então, é entender o que o outro está sentindo, sentir o que o outro está sentindo, mas qual que é a diferença? Preservar o seu self pra quê? Pra que você possa fazer uma proposta pra aquela pessoa. Que é basicamente o ato profissional do médico. Você traz um problema, a gente entende, a gente sente, tenta sentir o que você está sentindo, mas no final a gente faz uma proposta pra você. Esse processo, tem bastante gente no mundo estudando isso. Esse é um artigo que saiu esse ano no Academic Medicine, que é uma revista que publica pesquisa em educação médica, que trabalha com essa questão da formação da identidade profissional. E eu tenho ficado preocupado porque esse discurso no Brasil está atrasado. Essa coisa de entender a formação da identidade profissional como uma necessidade da escola médica. Nesse contexto, qual foi a nossa proposta? A nossa proposta foi desenvolver atividades de ensino baseadas no uso de metodologias ativas com o objetivo de abordar a formação da identidade profissional dos estudantes de medicina em diferentes fases do curso, particularmente no que se refere à empatia. Então, já abordamos um pouco isso. É razão ou emoção? Isso é uma coisa que me incomoda em muitos debates. A gente se prende tanto às definições que a gente não consegue dar o próximo passo, que é amassar o barro e fazer alguma coisa para transformar aquela realidade. Então, eu tenho pouca esperança que, num breve espaço de tempo, os estudos com ressonância magnética funcional cerebral vão definir se a empatia é uma razão, uma emoção. E, particularmente a mim, como professor, esse debate me interessa menos do que o debate de como melhorar a capacidade do meu aluno em lidar com essa situação. Então, no primeiro ano de faculdade, a gente fez uma disciplina que a gente trabalha muito é a importância da reflexão. Isso aqui, me perdoa quem for de outra área, parece ridículo aos olhos de pessoas que dão aula em outras, na filosofia, na história, porque isso é a base do trabalho de vocês. Mas, para quem está na área técnica, é muito comum o estudante atrofiar essa capacidade dele de refletir. E, se a gente não ficar estimulando isso, porque é tanta informação que, às vezes, o estudante precisa acumular no início do curso, que ele vira um robozinho automático, se a gente não tiver cuidado. E a gente quer que ele reflita sobre essas duas perguntas. E a gente quer que essa reflexão seja revisitada ao longo do curso. Qual é o médico que eu quero ser e que tipo de medicina que eu quero praticar? Quanto mais cedo aquele menino conscientizar o caminho dele, a gente acha que mais fácil vai ser ele controlar a própria história dele. Por quê? Se ele não refletir, ele vai entrar nesse círculo vicioso. Insatisfação pessoal, insatisfação profissional, perde o sentido, perde o significado, ele começa a fazer as coisas automáticas. Por exemplo, o cara está lá no ciclo básico, ele está tendo aula de alguma matéria que ele não vê o sentido daquilo. Qual que é o problema de você não ver o sentido de uma coisa que você faz o dia inteiro? É você começar a achar normal ficar o dia inteiro fazendo uma coisa sem sentido. Vocês entenderam isso? O problema não é só o cara não aprender anatomia ou não aprender histologia. O problema é o cara aprender a fazer uma coisa sem sentido. Daí eu estou passando visita com ele, à beira do leito, com uma senhora que está chorando porque acabou de discutir, que descobri que tem um câncer. E ao invés dele interagir com essa situação, ele está no celular fazendo outra coisa, que já aconteceu comigo como professor. Mas por quê? Porque ele foi acostumado, às vezes pela própria estrutura do curso como um todo, a não construir o sentido no durante e nem no depois. E aí, 20 anos depois, o cara está no consultório e ele atendeu 20 pessoas, 30 pessoas naquele dia, ou ele fez cirurgias, e ele não construiu o sentido naquilo. E aí ele não consegue compartilhar esse sentido com a família, com o paciente, com a sociedade. Então, será que a estrutura do nosso curso, de certa forma, não favorece a gente a criar indivíduos que não sentem a necessidade de construir o sentido do que estão fazendo, enquanto estão fazendo? Já ao contrário, se ele adquirir o hábito de refletir, o que a gente acha que pode acontecer? Uma construção cotidiana de si próprio, uma consciência do sentido e do significado, uma coerência do que eu sou com o que eu quero ser. Isso me ajuda a ficar mais satisfeito profissionalmente e pessoalmente. Essa geração tem muita dificuldade. É um conflito que a gente vai precisar abordar. E não é dizendo o que é ruim ou o que é errado, a gente tem que abordar. Porque eles separaram a felicidade pessoal da felicidade profissional. Algumas pessoas acham que vão ser felizes no sábado ou nas férias. E isso é um desafio, porque a felicidade, se ela puder permear o nosso dia a dia, ainda mais no nosso meio universitário, quantos por cento será da população mundial que, de fato, escolhe a profissão? Eu pergunto isso para os alunos. Nós somos, talvez, a minoria das pessoas que, de fato, escolheu a profissão. Então, que a gente escolha a profissão baseada numa relação o mais próxima possível do amor, porque o amor é uma fonte de alegria. Se eu construir uma relação de amor com a minha profissão, eu tenho mais chance de ser uma pessoa alegre. Se eu não conseguir construir essa relação, eu provavelmente vou ter menos chance. Com isso, eu renovo o sentido, renovo o significado das coisas e entro num ciclo virtuoso. Para estimular isso, a gente, no primeiro ano, o que a gente fez? A gente trouxe médicos experientes para conversar com os estudantes. Mas foram médicos escolhidos a dedo. São pessoas que a gente sabe que têm uma satisfação profissional e pessoal com a profissão muito grande. Então, eles foram chamados para conversar com os estudantes e compartilhar com os estudantes as suas trajetórias. A gente convidou alguns pacientes para conversar com os estudantes, pacientes também escolhidos, geralmente com doenças graves, que mudaram muito a vida deles, a forma como eles viviam a vida. E a gente convidou esses pacientes a contar para os estudantes o que o médico fez que foi bom e o que o médico fez que foi ruim. E como que eles reagiram emocionalmente a uma coisa e outra. Tem uma universidade em Toronto que tem um grupo de pacientes treinados para dar aula de relação médico-paciente. Esse é o meu sonho, porque hoje a gente tem aula de relação médico-paciente, dada por médico, às vezes por psicólogo, em boa parte das... Mas eu acho que falta o grupo dos pacientes ensinando aos médicos relação médico-paciente. A gente fazia visitas supervisionadas ao hospital, onde a gente garantia que eles iam ficar expostos a modelos de prática que tenham uma relação coerente com a profissão. A gente fez a discussão de consultas simuladas e filmadas. Isso foi muito interessante, porque a gente pegava... A gente, o Marcelo que está ali, que é meu parceiro de aventura, e a gente pegava... A gente pegou o mesmo paciente, a gente fez três consultas. Uma, obviamente, ruim. Um médico grosso, agressivo. Foi muito difícil, o Marcelo sofreu muito para representar esse papel. Mas a gente passava para os alunos e todo mundo identificava que a consulta tinha sido muito ruim. Aí depois a gente passava um outro vídeo, que o médico era extremamente educado, mas que o conteúdo do que ele estava falando continuava sendo um conteúdo de poucos afetos. Nesse segundo vídeo, os estudantes já começavam... Ah, esse aí foi... É, né, pô... E o terceiro vídeo era um vídeo que não, que aí a gente fazia uma consulta como a gente acha que uma consulta deveria ser feita. E o paciente tinha uma informação para passar que ele só passa para o último médico, que foi o médico que criou, e era uma informação importante a respeito do tratamento, era um efeito colateral que ele estava tendo de um remédio, que estava deixando ele com bastante vergonha, e que ele só se sente à vontade para contar. E o que é interessante? Sem a gente planejar isso, as três consultas duram o mesmo tempo. A última consulta, a gente não planejou isso. No final, quando a gente pegou os três vídeos e foi colocar, os três vídeos tinham o mesmo tempo de duração. E foi interessante esse acidente, que é para mostrar para o aluno que nem sempre o tempo, isso já está provado na literatura médica também, é o fator mais importante para a satisfação com a consulta. Mas é a forma como você vive esse tempo com o médico durante a consulta. E na última situação, a gente fez uma brincadeira muito engraçada, que foi, a gente faz consultas, a gente transforma a sala de aula num palco de teatro, e os alunos são a plateia, e a gente consulta os pacientes, e consulta os pacientes simulados, os pacientes atores. Só que a gente consulta de uma forma ruim, de propósito. Só que toda vez, então eu estou interagindo, os alunos estão aqui, eu estou interagindo com o ator aqui. Toda vez que o ator se sente agredido por alguma coisa que a gente falou, e veja, apesar da consulta ser muito ruim, elas são consultas todas reais, são coisas que provavelmente, se vocês forem numa aula nossa, a maioria de vocês já passou por alguma, infelizmente, já passou por alguma situação desse tipo. Mas qual que é a diferença? O ator, nessa hora em que ele se sente provocado, o paciente ator, ele se remete à plateia e compartilha com a plateia o que ele está pensando. Que é uma coisa que vocês provavelmente quase nunca fizeram com os médicos, quando vocês tiveram essas sensações, por causa da relação, às vezes, um pouco vertical, inadequada, mas que ainda se estabelece entre médico e paciente. O que é o mais engraçado? Os nossos atores viraram pacientes profissionais. Então, teve uma menina que estava grávida ano passado e ela virou para o médico e falou, olha, eu acho que era melhor essa consulta começar de novo, porque você está fazendo isso, 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 dessa forma, e a gente não está e tal. E o médico virou para ela, poxa, que bom que você falou, vamos então começar de novo desse jeito que eu realmente achei melhor. Então, os nossos atores hoje, eles são professores de medicina. Isso está bastante, eu não sei se vocês pegam o quanto isso tem de revolucionário para uma escola tão dogmática, tão engessada como a escola médica, você transformar um ator num professor de medicina. A gente também tem abordado a formação da identidade profissional, tem um pouco de história da medicina, a gente está trabalhando com mídias sociais e medicina, nós tivemos muitos problemas na faculdade de medicina com isso. A maioria das universidades europeias e americanas tem um guia de como se comportar nas mídias sociais, que a gente acha exagerado, mas é muito comum, quando você adquire uma profissão, você adquire um comportamento social esperado a seu respeito, e que você precisa aprender a negociar com isso de um jeito saudável. Isso no início é muito difícil. Ah, mas só porque eu sou médico eu não posso fazer isso, 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 isso. Isso para um menino de 18, 19 anos é um desafio muito grande, o cara fica... Isso para todas as profissões, né? E medicina é uma profissão que, uma vez eu fui tomar chope com meu irmão, meu irmão estava com um problema, eu fui tomar chope. E aí meu irmão casou com uma ex-aluna minha, né? E ele estava, meu irmão é engenheiro, ele estava muito chateado porque a esposa dele não conseguia trabalhar em qualquer lugar. Ela estava trabalhando em um lugar que estavam obrigando ela a fazer uma medicina que ela não achava legal e tal, e meu irmão estava tendo dificuldade de lidar com isso na época. E eu brinquei com ele assim, pô, Rafael, a gente está aqui, eu quero só que você entenda o negócio, a gente está aqui tomando cerveja no bar. Além da nossa conversa, no que você está prestando atenção? Aí ele falou assim, ah, estou prestando atenção. Eu falei, ó, pois é, no balcão tem uma senhora obesa que está comendo amendoim, que eu estou preocupado dela engasgar. Tem um outro cara aqui do lado que está bêbado, já está... Então, eu tinha o mapa de todas as pessoas que estavam naquele ambiente na minha cabeça. Eu não consigo mais frequentar shopping muito lotado, porque médico de emergência, você está o tempo todo o quê? Antecipando tragédias que podem acontecer a qualquer momento com qualquer pessoa. Então, isso está na minha personalidade, eu não consigo me livrar disso. Talvez, faz parte de eu ser um bom médico de emergência, isso estar na minha cabeça. Então, como é que eu vou dissociar uma coisa da outra? Isso é impossível. Então, eu estou sempre antecipando tragédia. Seja só um hábito, pode ser. Roupa. Você sabe que fizeram essa pesquisa, né? Pegaram pacientes e ofereceram um cartão com médicos vestidos de forma diferente, só para aproveitar o gancho do hábito. Então, puseram um médico, assim como eu, de paletó e gravata, puseram outro de jaleco, puseram outro de calçadins e camiseta com estetoscópio, puseram outro de terninho de centro cirúrgico. E perguntaram para os pacientes, assim, em quem você confia? Era a mesma pessoa vestida das formas diferentes. Oi? De jaleco. 80%. Então, se eu acho que o cara confiar em mim faz parte da relação médico-paciente, até, não só o hábito do pensamento, mas o hábito da vestimenta, e eu preciso lidar com isso sem conflito. Eu, no início da minha vida profissional, não usava jaleco, porque a gente mora num país tropical, eu sul pra caramba, isso aqui para mim é um sofrimento. Mas, hoje eu passo visita de jaleco todo dia. Não é por mim. O jaleco com o emblema da Unicamp no bolso. No bolso. O nome de preferência para o paciente, às vezes esquece o teu nome, para ele poder relembrar o teu nome várias vezes durante a entrevista. Então, gente, é complicado. Mas isso para o aluno, no início, é muito difícil. Então, o que estava acontecendo nas mídias sociais? O cara sai de um plantão, eu tinha comentários assim, ah, essa gorda que não para de gritar, como é que pode, na hora de fazer foi gostoso. E estava falando de uma gestante num momento singular do parto. Isso aconteceu. E a gente sentiu necessidade de abordar isso. Primeiro, por que é esse o sentimento que tem? Segundo, por que a pessoa sente necessidade de compartilhar isso? Terceiro, por que a gente não sabe que isso está acontecendo? Então, a gente precisa trabalhar isso. Então, a gente sentiu necessidade de abrir esse diálogo. E é uma aula que não é dogmática. Não é só, eu acho que vocês devem se comportar assim, assim. Não, vamos refletir sobre isso. Vamos refletir sobre esses pensamentos. Vamos refletir sobre o acontecimento. Recentemente, teve um médico aqui do Hospital Ouro Verde que foi demitido, porque ele fez uma piada a respeito da dificuldade que um paciente tinha de sincronizar a respiração enquanto ele estava fazendo o exame radiológico. Eu não sei se ele foi demitido ou se ele foi afastado do trabalho por causa disso. Então, são coisas que a gente realmente precisa abordar. A gente começou a usar, no ano passado, bastante narrativa reflexiva. Então, a gente traz algumas obras de arte, artes plásticas e música, principalmente. Eu vou mostrar algumas aqui para frente. Para estimular as pessoas, a partir daí, refletir sobre a realidade delas, continuamos trabalhando com as consultas e com os casos. Para medir a empatia, a gente usou essa escala, que é uma escala auto-aplicada de empatia. Ela é super insuficiente, mas é o melhor instrumento que a gente tem hoje para usar. Que é uma escala tipo Likert, o cara pontua de discordo até concordo, tem afirmações positivas e negativas a respeito do comportamento do médico. Então, a gente usa essa escala para medir a empatia. O que a gente observou? A gente observou, primeiro, que os estudantes brasileiros, eles têm uma empatia inicial maior do que a maior parte dos estudantes internacionais. Isso aconteceu em outros lugares, não só aqui na Unicamp, onde essa escala foi aplicada também. A gente sai de um nível basal maior de empatia. Tem bastante gente que critica essa escala porque ela mede um pouco a vontade social. Eu já acho essa a força dela. Porque eu acho que o primeiro passo de ser é você ter vontade de ser, você buscar aquilo. Então, se o menino quer buscar isso, ele tem mais chance de chegar onde a gente quer que ele chegue. E houve um aumento significativo. E o aumento foi maior, é lógico que tem um efeito teto aí, estatístico, mas o aumento foi maior naqueles estudantes que tinham um nível inicial menor. Então, o que a gente concluiu nessa primeira etapa foi que a conscientização dos professores a respeito da necessidade de abordar questões relacionadas à formação de identidade profissional desde o início do curso, particularmente o comportamento empático do médico. Por quê? O grupo dos professores envolvidos com essa disciplina, que são cinco professores, eles começaram a discutir isso. E isso começou a permear as outras atividades desses professores em outros momentos do curso. Então, isso já foi um impacto que a gente achou bastante interessante. Os alunos se mostraram bastante receptivos à abordagem. E o impacto foi positivo no nível de empatia. Vamos passar para o segundo ano. No segundo ano de faculdade, eles começam a trabalhar habilidade de comunicação. Como são os cursos de habilidade de comunicação na área da saúde? É assim, uma vez eu fui assistir um francês dando uma aula dessa. Tinha 30 itens que o aluno tinha que decorar das habilidades de comunicação. É isso mesmo. E era assim, olhe nos olhos, cumprimente, chame pelo nome. Eram os itens. Eu falava assim, meu, parece que você está ensinando um cara de inteligência artificial a mandar um, sei lá, eu achava muito esquisito. E a maior parte dos cursos de habilidade de comunicação espalhados pelo mundo são assim. E eu acho ridículo. Às vezes eu começo a consulta com um tapa no pé, porque eu estou passando visita no pronto-socorro. É lógico que eu vejo que o pé do cara não está machucado antes. Mas eu já vejo que são aqueles caras brutais, aquelas mãos grandes, aquele rosto quadrado e tal. Tu dá um tapa no pé desse cara, ele pega uma surpresa assim, aí já dá um sorriso para você e já vê que vai, aí já vira um abraço. E começa assim, e não começa com, faz aqui, faz aqui, faz lá. Homem com bigode pela metade. Bigode, não tem os homens que tem bigode pela metade assim? O que você já sabe sobre um homem que tem um bigode pela metade? Que ele gosta de se olhar no espelho. Porque se ele não gostasse de se olhar no espelho, pô, você fazia barba e encheu, né? Então o cara tem bigode pela metade, tu já chega, tá bonito, hein, esse bigode? E o cara já fica seu amigo. Porque o cara tá frágil, tá precisando de ajuda, ele quer ficar seu amigo. E se você for no ponto certo, a amizade já se constrói imediatamente. Então, por que que... E a gente sabe isso, eu consigo dizer para você como é que um médico encosta num paciente. Isso para os alunos, às vezes, é uma dificuldade, o toque, né? Então, só de você falar para o cara assim, o toque do médico é um toque que você faz para que a outra pessoa sinta. Não é um toque sensual que você faz para você sentir. Você não se aconchega, você toca. Depois tem a pessoa virar seu amigo, você pode até... Mas aquele toque inicial é um toque... Então, se a gente sabe isso, se a gente concretizou isso na nossa cabeça, por que que a gente tem tanta dificuldade de compartilhar isso com os estudantes, né? Por que que a gente fica baseado nessas regrinhas de comportamento? E aí foi muito bom uma tese, eu fui... Eu não sei por que isso aconteceu. Acho que tem uma professora da Faculdade de Pedagogia, a Márcia Estraza Kappa, que a gente ficou muito amigo. Porque ela que me apresentou os atores que trabalham com a gente. E ela me chamou para ir uma tese lá, uma tese da arte. Eu demorei para entender o que eu estava fazendo lá, na verdade. Eu fiquei assim, fazendo um esforço. Foi uma experiência fantástica, eu adorei. E aí, na hora lá, elas estavam falando sobre como era o improviso na dança, no teatro, como é que eles ensinavam aquilo. Aí eu fui discretamente, peguei um papel assim na minha bolsa, peguei uma caneta e comecei a anotar umas coisas que eu vou compartilhar com vocês e que a gente começou a usar. Porque o improviso no teatro trabalha as questões que são fundamentais para a consulta médica, que é isso aqui, a qualidade da presença. Então, para você improvisar, você precisa estar presente de fato na cena. Falei, pô, melhor eu ensinar isso do que aperte a mão, não é não? Como é que ensinar? A presença precisa ser real. Eu preciso estar de verdade lá, eu não posso estar com a cabeça em outro lugar, senão o jogo teatral cai, eu não vou pegar a dica do meu parceiro artista e tal. Então, eu tenho que falar de verdade. As expectativas precisam estar contextualizadas. Tem dois atores atuando de improviso. Às vezes, um quer ir para um lugar e o outro quer ir para o outro. Ou querem ir para o mesmo lugar por caminhos diferentes. Mas, se cada um ficar radical nas suas expectativas, a chance de sair do lugar é pequena. Então, eu também quero ensinar o meu aluno de medicina isso, ele contextualizar a expectativa. O paciente chega com uma expectativa, o médico tem outra, a gente precisa casar essas expectativas. Então, é importante isso. É ser visto e não ser visto facilmente, que no jogo é, sei lá, calar na hora que é para calar, falar na hora que é para falar. Na medicina, ainda tem uma outra coisa que é o seguinte. Se eu for trazer para aquele ambiente, daquela consulta, uma experiência que for ser positiva para o paciente, que vai ajudar ele a compreender o que está acontecendo, a ressignificar a doença, isso é legal. Agora, se eu for trazer um componente meu, que for ser um componente que vai atrapalhar, é melhor eu deixar ele no cantinho. Então, isso também está lá no improviso. Então, viver o vazio e o silêncio, que para o estudante de medicina é uma coisa quase torturante. Você fala assim, infelizmente, seu filho morreu. Tem alguma coisa para falar depois disso? Não sei se todos vocês têm filhos, mas... Às vezes, o silêncio é a melhor forma de acolhimento. Silêncio, ficar do lado, aquele respeito. Mas a gente fica com vontade de falar, porque é como se fosse responsabilidade nossa o que aconteceu. O médico tem muita fantasia de culpa, fantasia de poder que acaba virando culpa. Eu me sinto poderoso sobre a morte, então, quando a pessoa morre, é culpa minha. E, na verdade, essa culpa que eu sinto é uma fantasia de poder a respeito da própria morte. Então, como trabalhar isso e como aceitar? Então, eles também trabalham com isso. E está o tempo todo pronto, o estado de prontidão e alerta, porque o insight, quer dizer, você finalmente entendeu o que está na cabeça do seu colega e para onde ele quer ir e ter a capacidade de acompanhar junto com ele, pode acontecer a qualquer momento na conversa. Então, se você conversar sobre isso com alguém da área de psicologia, da área de teatro, isso é óbvio, as pessoas ensinam isso. Mas, para a gente, a gente ensina, aperte a mão, olhe nos olhos. Então, esse ano, a gente vai começar, eu tenho uma reunião semana que vem, que o semestre que vem, todo o nosso curso de habilidade de comunicação vai ser feito junto com um ator que trabalha com a gente e vai ser baseado em jogo teatral. E a gente vai dar um jeito de comparar como é que esses alunos vão se sentir nas consultas que eles vão começar a realizar sozinhos no ano que vem, no outro ano. Nesse curso, a gente usa ainda algumas obras de arte para trabalhar algumas coisas. Então, eu fui num congresso de educação médica em Lyon, em 2012, eu tive uma aula de medicina dentro do Museu de Belas Artes de Lyon, fiquei encantado com aquilo. Talvez porque eu tenha ficado encantado com Lyon também, não sei, uma cidade muito bonita. Mas eu fiquei encantado com aquela aula que eu tive. E eu acabei, junto com os companheiros de trabalho da disciplina, olha, eu pego esse desenho do Gói aqui, será que a gente não tem como trabalhar medicina a partir desse desenho? Não, está o gigante lá, meio mal-humorado, não consegue entrar na cidade, está meio de boi. Então, a gente põe esse quadro e os alunos debatem o quadro. É lógico que se o quadro está numa aula de medicina, o que o aluno se sente obrigado a fazer? Desde que eu tenha criado uma relação de sentido com eles. Por que esse cara, professor de emergência, que fica lá entubando e passando em tracate nas pessoas, por que esse cara veio aqui no segundo ano de faculdade e trouxe esse quadro para eu ver? Deve ter alguma coisa, ou ele é louco, pode ser, mas chegando à conclusão que eu não sou louco, provavelmente tem alguma coisa a respeito da medicina que eu possa aprender com esse quadro. Então, o próprio aluno se sente provocado a fazer o vínculo. Então, esse quadro a gente usa para a missão fundamental, colocar os interesses do paciente acima dos nossos interesses pessoais, que a gente está lá para servir, não está lá para ser servido. E aí a gente debate isso. Esse outro quadro a gente usa para tomada de decisão. Olha, tomar decisão em medicina, eu trabalho num pronto-socorro, eu tenho duas, três vagas e tenho às vezes seis pacientes para internar. E essa decisão não é só porque, ah, coitadinho de mim que trabalho no país pobre, essa decisão é mundial. O mundo inteiro é isso. Eu vou incorporar uma tecnologia no sistema público de saúde, eu tenho que decidir se vale a pena incorporar a tecnologia para aquela pessoa que vai gastar 50 mil reais por mês, mas para gastar 50 mil reais por mês com ela, eu deixo de vacinar dez crianças. Então, como é que eu vou tomar essa decisão? Esse tipo de decisão, em medicina, a gente toma, ou na escala individual, ou na escala global, o tempo todo. Então, como que você tem uma decisão? Esse quadro ajuda a isso. O impacto da doença na vida dos pacientes e das suas famílias, a gente trabalha com essa pintura. São só alguns exemplos. A necessidade de lidar com a frustração, fantasia de poder, sofrimento, morte. Então, eles passam por um momento que eles observam a pintura, eles conversam sobre a pintura em grupo, e depois eles vão para casa e fazem uma narrativa reflexiva, uma poesia, um desenho. E a produção é espetacular. Ainda tem alguma coisa dentro deles lá, clamando por esse tipo de vivência. Então, a gente tem algumas narrativas que são muito bonitas. Já no quarto e no sexto ano de residentes, a gente conseguiu, com financiamento FAPESP e apoio da faculdade, há seis anos atrás, montar um laboratório de habilidades. A gente tem um consultório espião. Esse aqui é um dos atores que trabalha com a gente, o Adilson. Aqui é o consultório espião. E a gente tem uma sala de discussão, que a gente tem uma transmissão simultânea da consulta, e tem um espelho espião. O espelho espião, pouca gente usa. A geração da tela, ela ganha da gente. E a gente fez a simulação de consultas médicas. Então, como é que é isso? A gente criou várias situações clínicas que eu vou apresentar para vocês, que são, do ponto de vista técnico, não são desafiadoras. Então, são casos que já estão com diagnóstico, o tratamento já está definido, mas que a dimensão afetiva da doença é realmente bastante desafiadora. E a gente construiu esses personagens com os atores de um jeito muito afetivo. Então, a gente construiu o ambiente afetivo, eles fazem uma interpretação realística, e aí um dos alunos atende o ator, atende o paciente simulado, como se fosse uma consulta real, dura por volta de 30, 40 minutos. Depois, outro aluno do mesmo grupo atende o mesmo caso, esse outro aluno não viu o caso. E tem os outros alunos do grupo, os grupos são de oito, então ficam seis alunos assistindo, um atende, depois o outro atende, depois a gente senta todo mundo junto e debate sobre esse atendimento. E o que é legal? A gente garante que, independente da consulta, as emoções apareçam. É que às vezes elas aparecem muito rápido, às vezes elas aparecem devagar, às vezes elas aparecem por inteiro, às vezes elas não aparecem por inteiro, dependendo do quê? De como o médico, no caso o estudante, se comportou durante a consulta. E aí, essas consultas viram gatilhos para uma série de discussões que a gente faz, que a gente chama de debriefing. O debriefing, a simulação veio da aviação. E a gente usa na medicina, hoje a gente começou a usar na medicina para atendimento de urgência, parada cardiorrespiratória e tal. Hoje a gente atende também, entende que segurança do paciente não é só a segurança física, é a segurança emocional também. Por isso que a gente faz simulação com pacientes simulados. O debriefing, infelizmente, veio do exército. Os caras iam a campo fazer, sei lá, alguma ação militar, depois eles voltavam e de forma horizontal discutiam aquela missão. E isso, para a gente, esse conceito da horizontalidade, para a gente é muito importante. Porque quando a gente vai para esse debriefing, eu não fico falando para os alunos o que eles deveriam ou não deveriam ter feito na consulta. A gente debate de forma bastante horizontal. Então, eu conto coisas minhas, o Marcelo conta coisas dele, os alunos contam coisas, experiências passadas e o debate gira em torno disso. Para vocês terem noção, esse debate chega a durar quatro horas. Então, a gente começa duas horas da tarde, as consultas vão até três e pouca. Às vezes, a gente fica na atividade até sete horas da noite, previsto para acabar às seis. Teve um dia recorde que era dez horas da noite, não tinha acabado ainda. Eu tive que virar para os alunos e falar, gente, eu tenho filhos e tal, eu preciso ir embora. porque os alunos ficam muito emocionados, eles choram, eles resgatam muitas vivências negativas que eles tiveram durante a faculdade. Eles trazem casos que eles atenderam, às vezes, um ano, um ano e meio antes, que eles ainda não tinham tido oportunidade de dar um fechamento, de refletir. Então, realmente, é uma coisa bastante intensa. A gente trabalha o reforço positivo, isso é muito importante. A gente trabalha, a gente não fica, em medicina é muito difícil você não usar o reforço negativo para ensinar. Eu estou passando visita lá no pronto-socorro de manhã, chegou um ser humano que infartou. E esse infarto não foi percebido. Por não ter sido percebido, o paciente não teve acesso ao melhor tratamento que ele poderia ter tido. É muito difícil, na hora, virar e falar assim, olha, realmente, o infarto inferior é desafiador, porque o supra-desnivelamento do segmento ST nem sempre é tão visível. É difícil se comportar. Em geral, você fala, puta, não vi o infarto. E aí já foi, né? Às vezes você nem fala, você só olha desse jeito e o cara já se sente completamente destruído. Então, é muito difícil no dia a dia, médico, com essa sobrecarga de trabalho que a gente tem, ensinando direto no campo de prática, você manter uma abordagem positiva o tempo todo. Já no ambiente de simulação, isso é muito mais controlado. Os casos são gatilho para discussão, as emoções do paciente são semelhantes à emoção do estudante. Por exemplo, o médico gosta de motivar pelo medo, né? Aí eu brinco com eles assim, todo aluno do último ano, eles fazem uma prova no final do ano, que é a prova para entrar na residência, que é o terror. Mais difícil que o vestibular, fica muita gente de fora, tem muito menos vaga, aquela confusão. Aí eu viro para eles e falo assim, como é que vocês sentiriam se eu passasse visita a partir de agora, todo dia de manhã, dizendo assim para vocês, olha só, vocês não estão preparados. Desse jeito que vocês estão, eu acho que vocês não vão passar. Vocês não estão se esforçando o suficiente para passar na prova de residência. Aí eu pergunto assim, quantos de vocês vão sair daqui motivados para estudar? Aí eu falo, eu ia sair daqui destruído. Fica aquela sensação, né? Então, por que vocês fazem isso com os pacientes? Se não controlar o diabetes, vai ter infarto, vai morrer, vai ter AVC, vai ter não sei o quê. Por que que, se vocês que não estão nem doentes, vocês já acham que isso não dá certo, por que que uma pessoa que está até mais fragilizada do que vocês, que já está sentindo esse medo, então você começa a fazer o paralelo da coisa vertical e do medo e eles começam a fazer algum tipo de... Será que não é melhor motivar pela alegria? Porque o medo já está lá, o cara já está com medo. Se ele está lá na tua frente, ele já está com medo. Dura duas a três horas e os facilitadores são modelos reais de prática. Isso é muito importante, porque o que acontece? Quando você fala uma coisa e não faz, isso fica complicado. Então, eu não posso dar aula e falar o comportamento, eu acho que é assim, assim, assim. No outro dia de manhã, eu vou passar a visão do pronto-socorro e me comporto de forma completamente antagônica. Então, o fato deles ficarem dois meses com a gente e eles verem que aquilo que a gente fala no ambiente, a gente realmente consegue fazer num ambiente caótico. Quando eu comecei no pronto-socorro, um professor virou assim para mim e falou assim, vou ter que tirar os alunos de lá, porque é impossível ensinar uma medicina ética naquele ambiente. Eu falei para ele, falei, professor, quer dizer que a ética depende da temperatura, da quantidade de pessoas na sala e do meu estado emocional, ou a ética deveria ser uma coisa um pouco mais robusta do que isso. Não estou dizendo que não influencia no comportamento, mas precisamos ter cuidado na hora de usar as palavras dessa forma. Então, é possível você estar no pronto-socorro e estar na terapia intensiva quando a gente não é tendo um comportamento ético. Então, alguns exemplos aí. No caso 1, a gente trabalha no quarto ano, perda, culpa, no caso 2, autonomia, sentimentos de raiva, desamparo. E aí a gente trabalha muito o impacto de estar doente, a importância de ouvir ativamente, como que a gente faz para criar vínculo, como a gente constrói e compartilha o plano terapêutico realmente em conjunto e trabalha alguns desafios comuns da consulta médica. A gente observou o aumento de empatia, como a gente tinha observado no primeiro ano e também acompanhou aquele aumento nos que tinham menos antes. No sexto ano, a gente trabalha a culpa de novo, a gente trabalha a autonomia de novo, porque são conceitos muito importantes. Aí a gente trabalha bastante frustração, que é aquele paciente que não está conseguindo atingir a meta terapêutica, como é que a gente trabalha a motivação nessa situação. E a gente começa a trabalhar situações de terminalidade, que a gente observou que esse tem sido um dos maiores desafios para os nossos estudantes nessa fase da vida, como lidar com as questões relacionadas ao final da vida. Então a gente retoma os temas que a gente debateu no quarto ano e a gente acrescenta como lidar com as emoções, que para eles nessa fase é o mais difícil, porque todos eles ouvem o seguinte, que se envolver emocionalmente atrapalha o seu desempenho técnico. e aí a melhor argumentação que eu ouvi sobre isso foi de uma médica americana que ela toca violino e ela falou com os estudantes assim, quando a música me emociona, eu toco melhor. Então, por que que é diferente? Por que que eu não posso usar da emoção o que ela tem de bom, o que ela tem de bom no sentido do que ela vai contribuir para o meu trabalho? Então eu sou, eu tomo partido dessa posição. Eu acho que se você aprender a lidar com as emoções, você consegue transformar a emoção num aliado da melhor decisão e não numa coisa que está lá para te atrapalhar. Mas, infelizmente, nós ainda somos minoria na medicina em relação a isso. A maioria dos médicos acredita que uma boa decisão técnica é uma decisão fria. Os irmãos Hunter, o nome não é, o nome, os irmãos Hunter em 1700 e pouco, eles levaram a cirurgia moderna da Inglaterra para os Estados Unidos. Foram os primeiros, fizeram um livro de cirurgia e tal. E tem um livro dos caras lá que eles falam assim, vocês têm que dissecar muito o braço de cadáver. Eles falavam, tem que dissecar muito. Para quando você estiver dissecando o braço de uma pessoa viva, você dissecar ele como se ele fosse o braço de um cadáver. Então, isso está escrito num livro de medicina de 1700 e pouco. A gente vem, essa cultura é uma cultura que vem, não é fácil lidar com ela. A gente tem um trabalho de algumas gerações ainda. Então, a gente conversa bastante sobre o currículo oculto, eles contam muitas experiências negativas e positivas que ajudaram ou atrapalharam eles a chegarem até ali. A identidade profissional e a gente bate muito na tecla da responsabilidade social, do fato de eles estarem se formando numa escola pública, de que a sociedade fez um investimento neles e que isso tem que permear a atuação profissional deles em respeito a esse investimento social que foi feito. A gente observa a melhora da empatia também nessa fase e também acompanha o mesmo padrão. Então, a conclusão que a gente chega, vou passar aqui, é que a gente tem o debriefing, é uma forma de feedback espetacular, a gente está começando a tentar incorporar isso agora nas visitas nas nossas enfermarias, está na nossa cabeça, não conseguimos botar na prática ainda, mas eu tenho pensado como criar um ambiente protegido na visita da enfermaria para fazer um espaço de reflexão depois da visita como esse. Num ambiente de prática real é um pouco mais difícil. A gente descobriu que há um espaço importante para debater o currículo oculto, a semelhança entre o papel do médico e do professor, o impacto positivo nos níveis de empatia e a necessidade de educação continuada. Isso é um outro elemento muito importante. O que a gente acha? A vivência profissional pode afastar o médico e o aluno desse, digamos, modelo. E a gente acredita que você vai ter que revisitar esse treinamento, entre aspas, em outras fases da sua vida. Isso em alguns países do mundo já tem. Eles têm curso de relação médico-paciente para pessoas que já estão formadas, para o cara resgatar algumas coisas. Como é que nossos alunos viveram isso? Então, 86% se sentiu à vontade durante a consulta, 96% se sentiu à vontade durante o debriefing, 94% achou que a capacidade de ouvir o paciente e 91% achou que a capacidade de ouvir o próximo como um todo aumentou com a atividade. Questionários todos anônimos. 70% achou que a atividade melhorou a interação com o grupo, 59% se sentiu motivado a estudar pela atividade, que era um achado que a gente não esperava, 99% acha que vai aplicar na vida profissional e 91% acha que vai aplicar ao que aprendeu na própria vida pessoal. Compreender os sentimentos, empatia, aprender a ouvir, lidar com conflitos. Alguns relatos que eu trouxe dos estudantes aqui. A relação médico-paciente é um exercício de como melhorar a sua relação com qualquer pessoa. Torna você uma pessoa melhor, mais disposta a ouvir. Acredito que o médico com mais conteúdo tem mais segurança. Então, acho que a atividade me motivou a estudar tudo de forma geral. O contato mais humano e a atenção especial a cada paciente fazem você reafirmar a paixão pela medicina e se lembrar da visão meio utópica do primeiro ano, que por muitas vezes se perde pelos anos e pelas enfermarias. Então, as nossas conclusões é a importância do espaço para a reflexão, o resgate do significado individual e social da profissão. Isso é muito importante. É impressionante isso, mas é verdade. Apesar da gente ter dois, quase três anos de prática, o cara chegou no sexto ano e ele ainda não concretizou o que ele está fazendo. Ele ainda não se apropriou do caminho dele. Mas, às vezes, ele já escolheu a especialidade que ele vai fazer, mas você percebe que é uma escolha às vezes igual a do vestibular. Eu lembro como eu escolhi que eu ia fazer medicina, eu tinha pensado em jornalismo, economia, queria fazer engenharia agrônoma, química. Aí, no dia da inscrição, eu marquei medicina. Foi uma escolha completamente aleatória. E quando a gente pergunta para boa parte das pessoas como escolheu a profissão, você vai ver um certo grau de aleatoriedade muito grande. Eu entrei na faculdade com 17 anos, eu não sei se com o tipo de vida que a gente leva hoje. E olha que o meu primeiro emprego, eu tinha 12 anos de idade. Eu comecei a trabalhar, sempre trabalhei nas férias. Então, é difícil, mas é aleatório. E, às vezes, o cara vai escolher a especialidade e está um pouco aleatório ainda. Ele ainda não... Olha, onde eu vou trabalhar? Com o que eu vou trabalhar? O que eu quero fazer da minha vida? Às vezes, esse debate não foi feito. É interessante isso. Era um achado que eu não esperava nessa fase da vida. e uma conexão entre a vida pessoal e o profissional. Isso, para os estudantes, é muito interessante. Eles entenderem que não há conflito. Ou, pelo menos, não deve haver o conflito no futuro. A gente tem que buscar uma ausência de conflito entre a vida pessoal e o profissional. A gente tem que buscar essa harmonia. Mas a harmonia não é matar uma e fazer a outra vencer. A harmonia é você realmente casar uma coisa com a outra. Como é a minha vida? Quanto tempo eu gosto de trabalhar? Qual é o tipo de trabalho que eu gosto de fazer? Como que o trabalho vai me trazer alegria, me trazer felicidade? Essa experiência, a gente teve a felicidade de conseguir publicar nessa revista. Isso eu acho muito importante. É um esforço que a gente está tentando fazer no Brasil e a Unicamp é um dos lugares que é começar a fazer pesquisa em ensino médico. Porque a gente precisa saber o que dá certo e o que não dá certo. A gente precisa saber o que vai para frente e o que não vai. E a gente precisa entender que pesquisa em ensino é bem mais difícil. Meu doutorado é em Biologia Molecular. Leva seis, oito meses para você produzir um paper de uma qualidade, sei lá, publicar numa revista de índice de impacto sete e oito. Outro dia, eu e um amigo meu, a gente teve uma ideia, ele escreveu a ideia, botou no papel, foi publicada numa revista de índice de impacto sete. A gente não fez nenhum experimento, a gente só compartilhou uma ideia. Um trabalho como esse em educação, você trabalha às vezes de dois, três anos e você não consegue publicar da mesma forma. Então, a gente vai precisar desenvolver novos mecanismos de promover a divulgação de ciência nessa área de educação em medicina que a gente tem muito pouco. Nos residentes, a gente fez a brincadeira um pouquinho diferente, isso foi muito interessante. A gente tem dois casos fixos, um paciente terminal que está na sala de urgência, não quer ser entubado, mas a família quer que ele seja entubado e tem aqui um paciente que se recusa a continuar o tratamento em hemodiálise. Só que a gente tem dois casos, que são casos que os residentes preparam para a gente atender. Então, eles conversam com os atores, eles fazem uma resenha, os atores têm uma semana para preparar o caso e aí, na sexta-feira, a gente atende o caso. Mas tem sido um motivo de grande frustração para os residentes, porque geralmente eles preparam o caso para ter briga, tiro, alguém bater em alguém. Em geral, as consultas são tranquilas, são todas harmônicas e tal. E isso tem sido o grande aprendizado deles, porque eles têm essa expectativa de viver o conflito e quando vem uma pessoa mais experiência o conflito acaba não acontecendo, porque você já decidiu que não vai ter conflito antes da consulta. Então, o cara pode fazer qualquer coisa com você, cuspir em você, que já aconteceu, às vezes a pessoa está e você não vai ter conflito. Eu já decidi, isso é um ato profissional, não vai ter conflito, a pessoa precisa da minha ajuda e eu preciso ajudar ela e não vai ter conflito. E isso para eles é bastante interessante, tem sido bem interessante. Então, a gente volta aos temas e aí o principal tema que aparece com os residentes são os conflitos relacionados ao início da prática profissional e os conflitos relacionados à responsabilidade direta sobre o cuidado, principalmente quando eles têm que coordenar a ação de equipes diferentes, porque tem sempre aquele professor mais velho de um lado, o outro mais velho do outro, às vezes eles têm diferença de opinião e às vezes o residente fica ali no meio tendo que lidar com essa dificuldade e essa dificuldade tem um impacto direto no cuidado de uma outra pessoa. Então, isso é para eles, é uma fonte de sofrimento, é muito grande. A gente montou esse curso de cuidados paliativos para a gente trabalhar a questão da morte, as atividades ocidentais diante da morte através da história, o contexto clínico, pessoal e espiritual da morte, os aspectos éticos, legais e práticos do cuidado no final de vida. E aí, toda semana, a gente tem uma reunião de ética clínica que a gente traz o pessoal da bioética, os estudantes da graduação, os residentes e a gente debate circunstâncias relacionadas ao cuidado real de um paciente. São os residentes que escolhem os temas a serem debatidos. Então, geralmente, a gente debate autonomia versus beneficência, porque são, geralmente, situações de final de vida onde a gente percebe que pode estar sendo feito de estanasia, que o tratamento pode estar sendo fútil e a gente começa a discutir limitação de tratamento e isso para os residentes é muito difícil. Às vezes, o paciente já aceitou a situação, a família está em paz, mas o médico residente não consegue ficar em paz com, às vezes, com a terminalidade do paciente que ele está cuidando. Então, a gente faz esse debate todo mundo junto e tem sido bastante interessante. E o objetivo é o objetivo de resgatar o cuidado. Todas essas ações, os objetivos delas são de resgatar a parte da nossa prática profissional relacionada ao ato de cuidar. Como a gente se prepara para cuidar de uma outra pessoa. Não para tratar de uma doença. Como fazer a faculdade de medicina voltar a preparar aquele indivíduo para cuidar de uma pessoa e não para tratar de uma doença. Eu vou terminar contando duas historinhas. Aquele ser humano no meio ali chama Pedro, ele é meu filho. E essa foto foi tirada num dia bastante interessante. A gente estava em... Vocês conhecem a divisa ali de Alagoas com Pernambuco? Cheio de praias maravilhosas ali. Então, a gente estava num hotel e aí recebemos a dica de uma praia. Estava eu e minha esposa, minha esposa estava grávida da minha segunda filha e o meu filho tinha acho que quatro ou cinco anos de idade. Então, ó, pega o transporte coletivo até aqui e você pega um táxi e vai para a praia. Chegamos no lugar, era moto ou táxi. Só que eu sou meio lento. Então, eu não entendi o que estava acontecendo. Enquanto eu estava entendendo o que estava acontecendo, minha esposa pegou meu filho, subiu numa moto e foi. Eu morro de medo de moto. Eu não sei andar de bicicleta, para vocês terem noção. Nunca consegui aprender a andar de bicicleta. Eu sou daqueles poucos seres humanos do mundo que não sabem andar de bicicleta. minha esposa deu na moto. E eu entrei na moto de trás. O pneu era uma... E eu não queria andar naquela moto. A última coisa que eu faria no mundo era andar naquela moto. Mas por causa daquele... Eu não tinha certeza que minha esposa e meu filho iam morrer na moto da frente. Por isso que eu entrei na moto de trás. Chegamos todos vivos até a praia e tal. A primeira coisa que eu fiz foi arrumar um transporte de volta, não moto. Falei para o cara do bar onde eu parei para beber cerveja que eu queria voltar no carro dele e que ele me cobrasse. eu estava disposto a dar um jeito porque eu estava morrendo de medo. E aí, depois, eu sentei para tomar uma cerveja e fiquei refletindo sobre a autonomia. Como é que a autonomia é uma coisa complicada. Como é que você deixar uma pessoa te guiar é uma coisa desafiadora. E como é que a motivação deixa de ser uma motivação externa e ela precisa passar a ser uma motivação interna para você realmente aprender. Os psicólogos que entendem de teoria da motivação que me corrijam. Então, eu nunca andaria naquela moto. Mas, por achar que minha esposa e meu filho estavam em risco, não estavam, mas por eu achar, eu andei. E, às vezes, a gente obriga os alunos, eu falo muito dos pacientes, mas aqui eu vou falar dos alunos, a gente obriga os alunos a fazerem algumas coisas que não fazem sentido para eles. A gente deveria buscar construir o sentido junto com eles. Mesmo todas essas atividades de metodologia ativa, se não tiver um trabalho muito grande no início de construir o sentido junto com eles, eles acham que estão perdendo tempo. Por exemplo, a disciplina que a gente tem no primeiro e no segundo ano, ela acontece antes, eles têm oito provas no mesmo dia lá, nesse determinado dia lá. E a gente tem essa disciplina. E a gente, os caras querem estudar. Os caras querem estudar. Porque eles precisam passar. Não é nem porque eles querem aprender, é porque eles precisam passar. Porque se eles querem estudar porque eles querem aprender, mas não, eles querem passar. Então tem uma certa motivação intrínseca dentro deles de passar de ano. Mas é passar de ano. Então, como é que a gente constrói o sentido desse tipo de ação nesse contexto, sem empoderar isso, como realmente um elemento importante do aprendizado? No final do ano é mais fácil. No final do curso é mais fácil. Porque eles começam a ver que eles não são capazes de fazer uma consulta bem feita. Eles chegam no final da consulta e eles estão insatisfeitos com o resultado da consulta deles. Alguns. Outros, não têm a oportunidade nem de estar insatisfeitos. Porque eles acham que aquilo ali é o modelo de uma consulta boa. Porque eles não conhecem outro modelo. Então, essa construção da autonomia eu acho bem importante. A outra coisa que eu quero, essa outra foto tem uma história, eu estava na praia com a minha irmã, a gente tomou um pouco de vinho a mais e aí a gente brigou. Essa careca aqui sou eu, essa careca aqui. Aí a gente brigou. Briga de irmão é muito ruim, porque briga de irmão, o irmão sabe exatamente o que falar. Já brigaram com o irmão? O irmão sabe exatamente o que falar para fazer você se sentir a pior pessoa do mundo. Não é assim? Briga de irmão é assim. Então, a gente teve uma briga de irmão, aí deu silêncio, chegamos à hora, aquela hora da reconciliação. O bom lá em casa é que a gente se reconcilia muito rápido. E aí saiu esse coração de trás das nuvens. e aí minha irmã fotografou, que é mais sensível do que eu, o coração de trás da nuvem. E eu uso isso para terminar porque é o seguinte, está havendo uma briga entre medicina e sociedade, e é uma briga de irmão. Então, os últimos três anos a gente viveu, por causa de algumas iniciativas do Ministério da Saúde, algumas delas, descartando um pouco a opinião da escola médica, que eu até entendo que a escola médica se omitiu por um monte de coisas durante muito tempo, mas houve uma briga de irmão aí. E se não houver reconciliação, enquanto não houver reconciliação, a gente vai continuar um apontando do outro o que tem de pior. E na faculdade de medicina, dentro da faculdade de medicina, eu acho que precisa haver uma reconciliação com os alunos. A gente está muito distante da realidade dos alunos hoje. Os professores precisam aprender com quem eles estão conversando de novo. A velocidade de comunicação, o jeito que eu me comunicava na adolescência não tem nada a ver com o jeito como eles se comunicam hoje. Então, está lá o Bruno lá, que eu sempre falo dele. O Bruno é um publicitário que trabalha com a gente lá e depois que ele foi incorporado à nossa equipe, a nossa capacidade de comunicar com os alunos melhorou muito. Então, hoje, eu não tenho muita dúvida que em qualquer núcleo de educação, além do pedagogo, além do profissional específico daquela área, além de um psicólogo que mexa com psicometria, a gente precisaria ter também um profissional especializado em educação que é para ensinar a gente ou, pelo menos, compartilhar com a gente a forma como essa juventude se comunica. Para quê? Não é para comunicar o que eles querem comunicar, é para comunicar o que a gente quer comunicar. É para ouvir eles também, mas é porque o que a gente está falando hoje, muita coisa não está sendo dita, não está sendo ouvida, porque a gente não consegue comunicar na linguagem as vezes que eles estão habituados. Acho que essa era a mensagem final, agradecer de novo. Esse é o grupo, não pode ficar parecendo que o nosso grupo é um grupo bastante grande de trabalho. Apesar de eu ser o único docente contratado como docente, a gente tem uma série de médicos assistentes que são docentes muito melhores do que eu, são mais preparados, são mais motivados às vezes e eu acho que isso é muito importante. Eu não sei como está nas outras unidades, mas a faculdade de medicina tem uma série de profissionais envolvidos com o ensino que infelizmente não são valorizados como tal, não tem poder de voto, não tem poder de fazer a gestão do próprio trabalho e às vezes são mais professores, falando especificamente da docência de fato, do que muitos dos que estão na carreira. E eu acho que a gente precisava ter um jeito de empoderar um pouco mais essas pessoas nos nossos sistemas de tomada de decisão como um todo. A universidade, pelo menos na faculdade de medicina, a universidade ainda é muito fechada para isso, então a gente decide tudo e aí a outra pessoa que executa, só que aí a pessoa que executa não tem às vezes oportunidade nem de dar o feedback a respeito do que tem percebido. Então, de novo, obrigado, agradeço muito o espaço, para mim foi muito bom, espero que tenha sido bom para vocês também. Você deve ter professor lá que está fazendo exatamente tudo contra o que você está falando aqui, né? Esse aluno não vai ficar esquizofrênico? Possível. Esquizofrênico, eu acho que ele já é, então essa culpa eu não preciso carregar. Eu acho que ele já é, eu acho que ele já está, né? O que aconteceu aí? Isso aí foi o seguinte, a gente teve uma direção da faculdade, a última direção, que foi muito, estimulou muito a gente a buscar essa inovação. Quando eu terminei o meu doutorado em Biologia Molecular, e aí o que aconteceu? Abriu uma vaga para docência na emergência, eu sou um clínico geral de formação, a emergência no Brasil não é uma especialidade ainda, abriu essa vaga na emergência. E a emergência era considerada o pior estágio do internato da faculdade de medicina. Estava numa crise, né? E aí eles me convidaram para prestar esse concurso. Eu ia ter um concurso, ninguém queria essa área porque eu não sei porquê, né? E aí eu me candidatei, prestei, e aí eu estava com o pior estágio do internato da faculdade de medicina na mão para fazer a gestão. e como eu não era tradicionalmente daquela equipe, as poucas pessoas que tinham nessa equipe saíram. Então eu cheguei a ficar 16 horas por dia em campo com os alunos alguns dias. E foi um período bem massacrante da minha vida, durou uns 2 ou 3 anos. Aí eu entendi que eu não ia conseguir mais fazer pesquisa com biologia molecular porque eu não tinha tempo para ir ao laboratório. E aí eu queria continuar fazendo pesquisa porque eu gosto de pesquisa e porque estou na carreira acadêmica e tal. Eu preciso aprender a fazer pesquisa com educação. E aí eu comecei a estudar e pesquisar e trazer a educação para... que era o que eu estava fazendo durante a maior parte do meu dia. E aí a gente começou a ver o quanto a gente ensinava de uma forma anacrônica, né? A gente usava modelos pedagógicos ainda completamente ultrapassados, o que muitas vezes o Brasil chamava de inovação não era inovação. E eu comecei a frequentar os congressos de educação médica europeu, que são os congressos verdadeiramente mundiais de educação médica no sentido de que existem pessoas do mundo inteiro. E eu comecei a entrar em contato com uma nova realidade de metodologias de ensino. Então a gente montou um laboratório de simulação, aí montou o estudar de simulação e começou a ter contato com a narrativa reflexiva, com o diálogo mais próximo com as humanidades e uma coisa que demorou para a gente entender foi que médico precisa aprender filosofia, eu tenho certeza que sim, mas talvez não seja o filósofo que vai dar aula de filosofia para o médico, talvez seja o médico com interesse em filosofia, assessorado pelo filósofo que vai dar aula de filosofia na medicina porque quem me abriu os olhos para isso foi inclusive um filósofo que ele falou cara, vocês médicos já são filósofos por uma natureza porque vocês estão o tempo todo criando teorias de como é viver bem, então vocês já são só que só o jeito de pensar dessa forma já é uma coisa que eu não sei fazer. eu falei isso para ele e a gente chegou a essa conclusão que e eu vi essa experiência no mundo inteiro que o corpo docente precisa se aproximar antes do corpo docente porque o corpo docente vai filtrar daquelas áreas ou vai concretizar daquelas áreas o que é importante e aí a gente começou a fazer isso e agora eu vou para a interação entre as coisas. Quando a gente começou a fazer isso alguns professores começaram a tomar contato com isso começaram a achar legal e aí começaram a querer juntar então juntou o pessoal da psiquiatria com a gente juntou o pessoal da bioética com a gente agora juntou a semiologia então a interação dessas iniciativas com o resto da faculdade está sendo uma capilar através dessas pessoas a instituição como um todo ela ajudou por um período agora a gente está numa fase de eles tentarem entender o que a gente está fazendo de diferente se isso é bom se isso é ruim essa veiculação que a gente teve na mídia esse ano ajudou muito a gente teve uma reportagem sobre essas iniciativas na época na Folha de São Paulo e aí consolidou a posição dessa companhia de atores que trabalha com a gente na faculdade o trabalho deles é espetacular e eu acho que os alunos eles estão tendo falando da esquizofrenia agora eu acho que os alunos eles estão tendo a oportunidade de de fato entrar em contato com realidade diferente e fazer a opção olha existe essa opção tradicional e existe essa outra opção um pouco mais arejada e tal que é o que a gente acha o relato dos alunos depois que eles passam no último ano com a gente é um relato de reconciliação com eles mesmos e com a profissão muitos alunos falam assim olha eu estava achando que a medicina era ruim eu estava pensando em largar o curso eu só estou indo até o final para ter o diploma mas agora com essa vivência eu voltei a ter um pouco de gosto pela coisa e estou querendo me envolver bom dia eu sou o Rodrigo da FCM Marco eu admiro o seu trabalho conheço há pouco tempo mas admiro e eu queria fazer uma pergunta para você eu até pouco tempo atrás concordava com pensava exatamente como você colocou que essa geração tem uma forma diferente de se comunicar e de lidar com as informações só que recentemente eu preciso ir atrás especificamente dessa referência mas eu estava ouvindo uma entrevista de um profissional ligado a linguagem a comunicação ele dizia o seguinte que a geração de 100 anos atrás a gente tem uma impressão que era capaz de escrever melhor e de se comunicar melhor e a geração atual a gente imagina que não consegue se comunicar porque eles mandam mensagens codificadas e não perderam um pouco a erudição mas por outro lado eles são muito mais diretos então esse profissional dizia o seguinte é errada a impressão que as pessoas hoje em dia a geração atual escreve mal a hora que se mede o conteúdo que elas querem transmitir é exatamente igual a 100 anos atrás isso confrontou uma impressão que eu tinha que é realmente como você falou que eles se comunicam de outra forma e agora qual que é sua impressão o que eu acho eu não quero ser mal interpretado nisso Rodrigo é assim eu não acho que eles se comunicam pior eu acho que eles se comunicam diferente não é pior pelo contrário se você me comparar eu e meu irmão temos 5 anos de diferença ele se comunica muito melhor do que eu porque ele consegue se comunicar com 5 ou 6 pessoas ao mesmo tempo e eu só consigo me comunicar como eu lembro meu irmão armando a saída noturna dele ele era capaz de articular 5 diálogos simultaneamente em um eu já fico às vezes meio perdido às vezes o meu pensamento então eu não acho que é pior não eu acho que é diferente é que algumas diferenças elas provocam ruído no ambiente de trabalho isso eu vi duas inglesas falando sobre como é essa geração no trabalho que a rotatividade é muito mais alta isso está dando o custo das empresas está aumentando por causa disso e é uma coisa boa porque esses meninos eles precisam trabalhar num ambiente de trabalho em que eles sintam que eles estão fazendo a diferença quer dizer mesmo essa mudança apesar de ter encarecido a mão de obra eu não sei se é uma mudança ruim então eu não falo agora o que que tem acontecido hoje eu vou falar especificamente agora da internet que você citou a gente tem aquele personagem ano passado a gente apresentou aqui o Jacinto Bem Melhor que é um personagem nosso a gente foi no facebook pra poder trazer os alunos pra visita e aparentemente está dando certo a internet ela é um ambiente de comunicação muito protegido por que é que eu faço uma piada e eu ponho RS ,RS RS hahaha então a pessoa que está lendo tem certeza que aquilo é uma piada se eu fizer as vezes a mesma piada face to face eu posso ser mal interpretado aquela piada pode só ofensiva e eu posso ofender aquela outra pessoa e ter que remediar isso no momento Na internet, eu estou, de certa forma, se eu quero dizer que eu estou triste, eu faço um comentário que poderia ser considerado ridículo num ambiente de conversa real, mas eu ponho uma carinha triste, então a pessoa já entra no tom. Eu acho que isso traz novos desafios, porque eu estou passando visita com estudantes e eu faço um comentário e se não tiver o RS, RS, RS no final e não tiver a minha carinha triste ou não tiver a minha piscadinha, talvez ele não entenda, ele tem mais a latência dele para entender onde eu quero chegar, é maior. E toda vez que a gente está nesse ambiente de frustração, de comunicação, a raiva impera. E eu não sei se você já percebeu isso com os residentes, é muito comum. Na minha área, que eu tenho contato com os residentes por um mês só, que eles não têm tempo para entender como é o nosso tipo de comunicação, a sensação de raiva às vezes que eles sentem é muito grande, porque naquela teoria do aprendizado, a primeira coisa que você entrar em contato com a tua dificuldade causa é raiva, frustração, tristeza. Depois você vai elaborar por que você está tendo dificuldade com aquilo e vai ter mais frustração de novo. Então, o processo de aprendizado é um processo que já tem uma frustração inerente a ele de você entrar em contato com o que você não sabe. Quando, além de tudo isso, você não domina o canal de comunicação, e é o que está acontecendo hoje, eu acho, e aí eu acho que o esforço tem que ser bilateral. Tanto o meu esforço como professor, de tentar me comunicar de um jeito que seja claro e eficiente com eles, mas eu acho que também a gente precisa convidá-los a fazer esse esforço. Mas como nós somos professores, eu acho que o nosso esforço tem que vir primeiro. Mas eu não acho, desculpa se eu me passei essa impressão, eu não acho que eles se comunicam pior, não. Então, eu tive essa experiência já uma vez, eu estava dando aula para um grupo pequeno, eu aprendi a dar aula segunda-feira de manhã, após final de semana. Então, turma de 110 alunos. O que significa isso, segunda-feira de manhã, 110 alunos após final de semana? Quantos por cento da turma está prestando atenção no que você está falando? 10 por cento? 15 por cento? Mas eu tenho uma facilidade de lidar com isso, mas eu estava dando aula numa turma pequena e tinha um menino que veio com aquela fama, todo mundo falando que ele era um aluno difícil. E eu tento fechar meu ouvido para isso, mas às vezes é difícil você, né? E aí ele está na aula lá, tac, 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 tac. E eu comecei a ficar... Aí eu cheguei e moro e falei, rapaz, você está me atrapalhando, eu não estou conseguindo me concentrar. Ele virou para mim, não, professor, eu estou aqui justamente checando isso que o senhor está falando, procede. E ele estava mesmo, eu virei para ele, e aí, procede? Falei alguma besteira ou não? Eu acho isso, salutar, normal, essa geração é assim. A gente, o nosso site de ensino à distância, teve prova ontem, nas três semanas anteriores, eles estão, sabe, usam, a gente vai nessa... Eu acho que é diferente só, eu acho que a gente tem que se adaptar. Só uma outra pergunta, você, qual que é a sua impressão sobre o uso de livro didático atualmente na medicina? A gente tem alguns clássicos, livros clássicos, acho que como qualquer outra área de atuação tem, e eu tenho a impressão que os livros são escritos ao contrário, né? E dá um trabalho muito grande para o estudante fazer esse movimento inverso, né? Quer dizer, quando ele atende o paciente, ele tem que interpretar os sintomas e dar um nome, agrupar um nome de uma patologia, né? Como é que você vê a questão de usar métodos ativos de aprendizado no formato de livro acadêmico? Você acha que é possível isso? Os livros modernos de medicina, eles surgiram junto com o nascimento das especialidades, né? Tem uns cento e poucos anos que esses livros de formato moderno. Então, eles acompanharam o processo da especialização, até onde eu acompanhei isso, né? Então, eles são fundamentados na fisiopatologia. Médicos específicos começaram a se apropriar de fisiopatologias específicas e a escrever sobre elas. E eles eram convidados a escrever os livros, então, para aqueles que iam aplicar aquele conhecimento. Então, a gente sempre gosta de falar do que a gente domina, na verdade, do que a gente gosta e por isso que a gente domina, talvez. Então, os livros de medicina têm esse ranço até hoje, né? Você vai, eles têm lá, você começa a ler um determinado capítulo, ele tem três ou quatro parágrafos de epidemiologia, depois tem uns 40 parágrafos de fisiopatologia, e aí ele tem dois parágrafos de clínica e mais oito parágrafos de tratamento, né? Essa é um... me corrija se eu estiver errado. O aluno lá no quarto parágrafo de fisiopatologia, ele já dormiu, e ele não consegue chegar na parte que interessa a ele. Então, e outra coisa, os livros, eles estão classificados por doenças, né? Eles não estão classificados por queixa, então, é muito difícil. O problema, ele chega para a gente como queixa, para o clínico geral. Já para o especialista, ele já chega, na grande maioria das vezes, como um problema doença, né? Mais do que como um problema doente. Então, eu acho que para essa fase, isso que eu quero dizer, para essa fase inicial, eu não tenho dúvida que os livros didáticos que a gente tem são inadequados. Tem alguns livros didáticos que estão privilegiando a clínica, que eu acho que ainda tem um papel. Mas eu acho que o principal problema do livro didático é o peer review dele muito demorado. É o tempo de latência que tem entre um conhecimento ser produzido, até ele conseguir chegar num livro didático mais formal. Então, como é que eu concluiria isso aí, a minha ideia sobre isso? Eu acho que a gente tem que ensinar, ou pelo menos compartilhar com os estudantes, todas as formas de obter conhecimento. Porque nenhuma forma de obter conhecimento hoje vai ser única, exclusiva ou terminal. Então, eu acho que a gente precisa ensinar o estudante a tirar do livro didático o que dá para tirar de lá, tirar do paper o que dá para tirar do paper, tirar da imprensa leiga o que dá da imprensa leiga, tirar do grupo de pacientes o que está online, o que tem no grupo de pacientes. Eu não sei se outro dia eu estava vendo a estatística. O Brasil é um dos países que mais usa o Facebook para compartilhar informações jornalísticas ou técnicas e tal. Então, tem muitos professores que eu conheci nos últimos anos que têm o Facebook como um dos principais instrumentos divulgadores de conhecimento. Tem um professor de Ribeirão Preto que começou a fazer um canal no YouTube para ensinar. Um dos que ele me mostrou só para ter era o que era uma derivação ventrículo peritonial. Ele recebe e-mail de Taiwan, da Índia, vi seu vídeo no YouTube, achei sensacional e tal. O canal dele tem não sei quantos milhões de visualização, porque ele faz vídeos em inglês para explicar algumas patologias específicas. Eu tive a oportunidade de conhecer um grupo de Chicago que eles fazem broadcast, fazem alguns blogs sobre medicina. E aí eu perguntei para ele assim, poxa, mas e o P-Review? Ele falou, o meu P-Review é o melhor P-Review do mundo, porque eu ponho uma coisa escrita hoje, amanhã, como o site dele já está... Eu tenho crítica do mundo inteiro, eu não tenho crítica só dos dois revisores do meu trabalho. E ele acha que esse vai ser um dos futuros de repositório de informação. Então, a gente sabe que o Rodrigo gosta muito de estudar o metabolismo do cálcio na doença renal crônica. Então, a gente vai seguir o blog do Rodrigo do cálcio na doença renal crônica. E aí, todo mundo que gosta dessa área está seguindo o teu blog. A hora que você escrever um negócio lá, porque, sei lá, teve algum outro interesse, alguma força oculta, você está ferrado. Porque o cara... Você nunca vai fazer isso, mas quem fizer, no momento seguinte, e vai fazer parte do seu blog ser um blog confiável, ele ter o P-Review aberto. Então, quer dizer, tem bastante gente pensando sobre isso. Eu acho que o barato seria que o aluno conseguisse, durante o curso, refletir sobre isso e ir entendendo a mexer e a manipular todas essas áreas. Mas a gente está tão atrofiado aqui, que, pelo que eu entendi, continua sendo como eu era aluno. O cara estuda pelo caderno. E se ele não estudar pelo caderno, ele não é aprovado. Ou o xerox do livro. Ou o xerox do livro. Não tem nada, não vê nada. Só uma pergunta. Só uma pergunta. Só um comentário. Você tem pergunta? Sim. Obrigada. Por gentileza. Lendo assim, vendo que o senhor colocou a respeito do currículo, realmente, os currículos são arquitetados assim, em processo. Segundo uma formatação e processo de fábrica, no modus operandi itailurista. E vejamos que esse momento é um momento de transição. E as linhas se divergem e se maranham em rede, em termos de conhecimento. Como o senhor olha essa questão da gestão, em relação a uma arquitetura curricular, que é bastante rígida, disciplinar, e essa sua intervenção metodológica, que me parece mais temática, mais fluida, que deveria de recorrer a outras disciplinas. Então, a preocupação é a seguinte, outras disciplinas têm outros docentes atuando. Seria a pergunta seguinte, os docentes com os quais o senhor trabalha, como eles sentem essas intervenções e de que forma eles demonstram, ou não, favoráveis ou não, a essas metodologias ativas, que sabedoria nós temos bastante aqui para entender depois da sua demonstração, que essa imersão em simulação, ela traz, assim, muito mais atividade do aluno para compreender a pessoa e não a doença em foco. Se for, foi isso que o senhor colocou. Então, essa questão da gestão, para nova conformação curricular, não na forma disciplinária ou temática, ela, de fato, está ocorrendo, ou o caso que o senhor está apontando é apenas pontual. Eu quero dizer que só o senhor, ou só um grupo só que atua. Segundo, há algum fomento, estímulo, para que essa tomada de posições de vocês em relação à construção do ensino pelas metodologias ativas, ela está em concordância, por exemplo, com o contexto da congregação e outras estruturas políticas e financeiras, não só, precisamente, é mais aqui da Unicamp, eu poderia perguntar em outra situação, mas mais aqui. Como o senhor vê essa questão da gestão curricular e da gestão da docência, em relação a essa sua intervenção? Essa pergunta é difícil, mas vamos lá. A gestão é o seguinte, eu tenho uma crítica, que é uma crítica já de alguns anos, de como a gente tem feito a gestão, eu conheço a da Faculdade de Medicina, mas é uma crítica que não é uma crítica de agora, é uma crítica desde que eu era aluno. A gestão do ensino virou um grande balcão de demandas. Então, você tem demandas dos professores, você tem demandas dos estudantes, e a gestão do ensino, ela se limita a fazer a gestão dessas demandas, que são demandas pontuais. Em algumas escolas do mundo, você tem um escritório para resolver isso. É um escritório especializado em burocracia do ensino, para resolver problemas burocráticos do ensino. E a parte que faz a gestão curricular, ela está independente desse problema burocrático. Ela faz, controla a burocracia, mas ela não é a burocracia, ela é uma outra instância que faz isso. Então, eu acho que, do ponto de vista da forma, eu acho que a gente precisaria raciocinar sobre isso, de ter um escritório burocrático de ensino, separado do escritório que faz a gestão do ensino, o modelamento pedagógico, aquela coisa toda. Bom, a segunda parte do que você perguntou foi assim, como que é a reação dos professores? E como os professores se adaptam a isso? Teve uma reforma curricular na faculdade de medicina na década de 90, estava na década de... No final da década de 90, início dos anos 2000, eu estava me formando. E aí tinha um professor na época que falava assim, Será que adianta trocar a gaiola se o passarinho que vai cantar é o mesmo? Então, eu acho pouco provável reformar, que a reforma do ensino, ela vai ser feita através da reforma da estrutura curricular. Eu acho que a gente primeiro vai precisar reformar o professor. Para esse professor, empoderado nas suas novas capacidades, executar a reforma estrutural. Eu não acredito numa reforma estrutural de cima para baixo, normatizadora. Olha, a partir de agora você dá aula assim, mas a partir de agora você vai dar aula assado. Mas como assim eu não sei nem fazer isso? Eu não sei o que isso é? Eu tenho só essa estrutura e agora tu vai me obrigar a essa? O que eu vou fazer? Eu vou perverter essa estrutura. Eu vou pegar essa reforma estrutural e vou adaptar ela ao que eu sei fazer. Por quê? Afinal de contas, é o que eu sei fazer. Eu não sei fazer outra coisa. Então, eu acho que a gente perde muita oportunidade de investir na capacitação do docente como docente. Agora falando já da outra parte da sua pergunta, de qual é a ação institucional necessária para fazer isso. A gente vai ter, eu estou indo no Congresso de Educação Médica, esse que eu falei faz quatro anos, desde 2011. E eu tive uma reforma intelectual muito grande a partir do contato com a experiência de outras pessoas. Então, eu acho que a minha faculdade hoje deveria estar estimulando docentes, médicos assistentes que dão aula, estimulando com dinheiro, com financiamento, a irem frequentar esses espaços. Porque muitas dessas ideias que eu tenho executado hoje, que nós temos executado hoje, vieram do diálogo com colegas que estão atuantes nessa área. E não só internacionalmente, como nacionalmente. Qual é a oportunidade? A gente tinha uma disciplina eletiva com a Faculdade de Educação, na época que o professor Marcelo Nodo era pró-reitor. A gente tem ainda lá com a Márcia. Eu descobri que a nossa iniciativa era uma das poucas iniciativas curriculares da graduação de disciplina que realmente entrosava áreas diferentes do conhecimento. Então, a gente não faz isso internamente, não faz isso internacionalmente, e isso é um problema. Eu posso falar bastante da minha área. Então, eu acho que tem que ter um investimento maciço na capacitação do professor. E aí, depois que esse professor estiver capacitado, ele tem que ser empoderado para debater a estrutura curricular. A gente não pode ficar ouvindo... Não é só porque eu tenho 40 anos de idade que eu não sou capaz de dar uma opinião sobre uma estrutura curricular. E, muitas vezes, a gente esbarra nessa hierarquia muito absoluta da universidade. Eu não sei se a gente não deve refletir se é realmente bom que cargo horário seja poder. Porque, enquanto o cargo horário for poder, a gente não vai conseguir reformar o currículo. Então, eu sei que, durante muito tempo, foi importante vincular o docente a cargo horário para obrigar ele a dar aula, mas a gente está em outro momento histórico. Então, é esse vício de comportamento que a gente tem. Então, a gente não consegue reformular o curso clínico porque o professor X precisa daquela hora para justificar no relatório de atividade dele que ele está dando aula. Qual é a lógica pedagógica nessa linha de raciocínio? Nenhuma. E aí, a gente começa a construir argumentos que são argumentos que não resistem a uma baforada de pensamento, para justificar que tenham algumas áreas curriculares que não deveriam estar lá. Então, eu acho que sim, que tem uma ação de gestão. Mas é o empoderamento do professor para ele aprender. Depois é o empoderamento do professor para ele debater. e depois é desengessar a estrutura, que não pode mais continuar vinculando o poder do professor, o poder da disciplina, o poder do departamento, a quantidade de cargo horário. A gente precisa entender que a produção da universidade é plural. Essa visão, eu acho que está equivocada. O indivíduo precisa fazer ensino, pesquisa e extensão. A universidade precisa fazer ensino, pesquisa e extensão. Então, essa regulação é do grupo, não é do indivíduo. Então, o professor, ele vai estar num grupo, e é esse grupo que tem que ter equilíbrio. E dentro desse grupo, eu quero que tenha lá um campeão do ensino, que tenha um campeão da pesquisa, que tenha um campeão da extensão. Porque hoje a gente avalia o professor pelo mínimo. Qual é a lógica de você avaliar uma pessoa pelo mínimo? Então, é o mínimo que ela faz da graduação? É o mínimo que ela faz da pesquisa? É o mínimo que ela faz da extensão? Isso é uma cultura do mínimo. A gente tem que passar para a cultura do máximo. Se o cara é o máximo, se ele faz o campeão, eu acho que essa é a meritocracia que a gente precisa buscar. Eu gosto de meritocracia, mas eu gosto dessa meritocracia que compreende que o mérito é plural. Existem vários méritos, não existe um mérito só. Então, hoje a gente acha, a gente está vivendo uma ditadura da pesquisa. Não sei. Eu acho que a gente está vivendo uma ditadura do mínimo. Não é da pesquisa. A nossa ditadura é do mínimo. Por quê? A pesquisa aprendeu a definir o que é o máximo. Mas a gente ainda não aprendeu a definir o que é o máximo das outras áreas. Mas a gente sabe o que é, a gente só não botou no papel. A gente precisa agora botar no papel o que é o máximo da graduação, o que é o máximo da extensão. E premiar esse cara, e tirar o equilíbrio do indivíduo, e botar o equilíbrio no todo. A gente tem que perder esse medo. A gente fica com medo que alguém vai se encostar nisso, que alguém vai se esconder, que vai deixar de trabalhar. Vamos fortalecer os mecanismos para impedir isso. Mas vamos mudar essa cultura. Porque hoje um professor da minha idade, que se decida a se dedicar a inovar em ensino, ele está arriscando a própria carreira. Se eu tivesse continuado, se eu continuasse me dedicando à biologia molecular, eu não tinha dúvida aonde eu ia chegar. Agora, eu direcionando a minha carreira para o desenvolvimento de novas metodologias de ensino, eu arrisco a minha própria carreira. E essa sinalização que você está dando para um professor em início de carreira, eu gosto de me considerar em início de carreira, que é o meu caso. Ou constrói uma outra. É, ou constrói uma outra. Eu prefiro ver se você está construindo uma outra, tão importante quanto isso que vai ver. Só que não tem valor. Pois é, mas aí... O GT, professor, fala um pouco. Então, eu queria assim, tem coisas que eu... Porque isso que você está falando, me toca profundamente, como coordenador do EA2, porque nós estamos... Nós trabalhamos com isso, nós estamos definindo política em cima exatamente disso. Me lembro um pouco, Marco, a história que nós vivemos na faculdade de educação. Eu estou aqui desde 84 e, pelo menos, nos primeiros 20 anos, que eu participei muito ativamente, a gente investiu muito na faculdade de educação. Nessa linha, vamos primeiro formar o professor. E nós chegamos no ponto em que nós vimos que quebramos a cara, porque o professor que saiu aqui da faculdade de educação... Eu não sou conto a isso, mas entendo. Ele está aí, aí ele começou a dar esse feedback. Poxa, a gente escreveu tanta coisa legal aqui, mas eu vou para a escola e eu não tenho condição nenhuma de aplicar, porque a maioria das coisas que vocês nos ensinaram depende de uma ação mais coletivizada. E aí, isso fez, por exemplo, a faculdade mudar radicalmente o seu trabalho de extensão. Hoje, nós priorizamos o trabalho com gestor. Da escola? Da rede. Da rede. Pode até ocorrer na escola se tiver um bom gestor, mas um bom gestor, você não garante. Entendeu o que eu digo? Se ele não tiver a perspectiva dele, um sujeito que organiza as condições para que o projeto coletivo vá se construindo, é aí que as pessoas se formam. Então, assim, qual é algo semelhante ocorre na universidade? Por exemplo, hoje, esta linha de trabalho que a gente está fazendo com o Ovalente, toda a discussão termina assim. Começa a pergunta. Você faz um trabalho muito legal, mas e o resto? Como é que está? Esse é o problema. Quer dizer, você lida com uma questão que não é uma questão da emergência clínica só. Quando você fala que o meu objetivo é resgatar a humanidade na formação médica, você está lidando com uma questão que diz respeito à formação do médico geral. Portanto, tem que ter um momento aí em que tem que ter um salto, em que essas coisas deixam de ser vontades individuais para começar a transformar em política de ensino. E é nessa perspectiva que nós estamos tentando trabalhar. Aqui não é a dois. Não dá mais para falar na formação, na qualificação do docente. Nós temos que juntar no discurso a questão da necessidade absoluta de nós termos projetos pedagógicos onde esses docentes consigam ter um trabalho amplificado e mais coletivizado. E aí, sinto muito, eu estou absolutamente convencido que a Unicamp vai ter que caminhar para isso. Não dá mais para depender do fígado das pessoas se eu vou fazer um bom ensino ou não. Se você deixar em termos aleatórios, quem vai comandar isso aí é a ideologia que nós vivemos hoje, de uma cidade que quer se em mente formar para o mercado. Entendeu? É uma coisa complicada. Deixa eu te dar um exemplo para eu tentar conciliar uma coisa com a outra. A gente convidou alguns professores para participar dessa dinâmica com a gente. Então, a gente chegava, pô, professor, o senhor entra aí. E tem sido assim. A gente já, vários professores, tanto da Unicamp quanto de fora vieram. E boa parte deles, a reação é assim. O cara começa a atividade, aí ele começa a ficar desconfortável, aí ele começa a ficar assim, aí ele começa a olhar para o lado, aí ele começa a ficar tenso. E a gente combina que como é um grupo fechado, protegido, tem um pacto de silêncio, para ele, e teve um deles que não aguentou e se manifestou assim, isso aí que você está falando é impossível de fazer. Você mesmo não faz isso. Quando você está lá, você não faz. E falou com raiva de mim. E é um professor que tem um cargo de gestão alto hoje. E eu falei assim, a gente estava num grupo, né? E ele foi muito direto e eu falei, professor, mas eu tento fazer todo dia. E eu acho que o que a gente está querendo compartilhar com os alunos aqui é essa vontade de ser dessa forma. Então, o que eu quero dizer quando eu falo de qualificação do professor é que eu acho que a gente está num nível, pelo menos na faculdade de medicina, que boa parte dos professores não está sequer, é consciente do programa. Olha só, Marcos, isso aí é o quadro da Unicamp. Da Universidade. Olha, nós fizemos assim, brincando aqui, um levantamento. Olha assim, quais são as unidades que têm projetos pedagógicos que... Porque, assim, a questão do trabalho do professor qualificado é fundamental. Mas não basta que a gente tenha apenas pessoas que fazem o trabalho isolado. Porque o problema, a formação do médico não depende só de você. Depende também de você e de mais de um banco. Se esse grupo não conseguir construir algumas negociações, no bom sentido, alguns acordos que realmente garantam um trabalho pedagógico, vai ser difícil. Nós estamos apostando que está na hora da universidade dar um salto qualitativo e começar a pensar em políticas nesse sentido. Como é que se trabalha com política pública? Eu tenho uma filha que estuda política pública, então eu apoio muito com ela. Ela fala assim, pai, não dá mais só para ter boa vontade. Nós temos que analisar tudo o que a gente acha do mundo para formas que as instituições comecem a assimilar isso. Mesmo que sabendo que você vai ter um tempo enorme, até talvez para formar uma outra geração, mas sem isso não dá para ficar mais na boa vontade individual. Essa é a questão, ou seja, a formação do nosso docente tem que correr paralelo a essa outra discussão que passa pela questão dos nossos projetos. Mas, o Sérgio, tem uma coisa, por exemplo, para pesquisa, eu consigo fazer individualmente, publicar meus papers, etc. Quando você fala de ensino nesse contexto, já não é mais um trabalho voluntário, eu vou lá e faço, depende desse coletivo. E aí você está com coisas opostas, porque quando o sujeito presta o concurso para entrar aqui, a gente quer que ele tenha projeto, que ele tenha publicação, que ele tenha um monte de coisa, ele dá uma aula lá aqui. Aí, depois, quando ele entra, você fala, agora você quer que eu vou trabalhar junto, que eu vou fazer coletivo? Não foi para isso que eu fui contratado. Agora, se não tivesse vetor da universidade, falando que sentido, e valorizar esse trabalho que nós estamos fazendo, ninguém vai mudar e falar, olha, eu vou pular nesse barco. Eu tenho colegas que a gente não conversa. Você vai falar de um negócio, o cara fala, não tem que passar por cima do meu cadáver para fazer esse tipo de coisa, entendeu? E como é que a gente vai trabalhar num contexto desse? E eu estou falando de uma escola, de um curso de comunicação. Agora, eu queria só abrir um parênteses. Eu acho que esse grupo de docentes, a qual agora eu incluo o seu grupo, tem um papel histórico fundamental. Certo? Quer dizer, é porque, principalmente em função daqueles docentes que acham que o ensino... Não, basta você ter conhecimento e você vai ser um bom professor. Isso não é verdade. Quer dizer, a gente está mostrando que ser bom docente envolve o conhecimento da área, mas envolve o conhecimento dos meios de ensino, que é o que vocês estão criando. Então, assim, esses docentes que têm trabalhado hoje na perspectiva de uma aprendizagem ativa, eu acho que estão criando uma contratação aqui muito interessante na universidade. Estão mostrando que as coisas podem e têm que ser diferentes. Nós temos que caminhar. Professor, isso é um trabalho de convencimento que vem por adesão. Então, não tem jeito. É você mostrar que funciona e dar oportunidade para as pessoas... Faz parte, faz parte, faz parte, né? Mas olha só, pessoal, eu acho que a política dentro da universidade... Uma vez eu perguntei para um candidato a reitor, a impressão que eu tenho é que a Unicamp, ela é o que é, por ser pública, e ela não vai deixar de ser o que é, por ser pública. Então, que ela chegou num ponto onde você fala em pegar e determinar políticas de atuação, sendo que acaba uma administração e isso se perde, entendeu? Então, assim, eu acho que a universidade, ela tem que ter, sim, sua administração, de certa forma, profissionalizada, né? E as pessoas que ocuparem esses cargos de gestão, de poder fazer gestão, eu sou coordenador de graduação, o que eu faço? Apago o fogo todo dia. É só isso que eu faço. Como é que eu vou discutir melhoria do meu curso? Eu não tenho tempo para nada. E a questão central não é colocada para você. Nunca, 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 nunca. Entendeu? Então, que você é obrigado a fazer várias coisas em função do quê? De um problema administrativo também, né? E que isso acaba, assim, a questão de cargo horário ser fundamental. Eu já falei, enquanto o cargo horário for determinante para a contratação de docente dentro de uma unidade, não vai funcionar. Eu acho que é por isso que eu estava perguntando do GT de valorização. Eu acho que hoje a gente está com duas grandes questões que a gente está enfrentando no GT. Que essa questão, a primeira é, como você garantiu uma política de qualificação docente de tal modo a não ficar só dependendo da boa vontade. As grandes universidades já avançaram nesse sentido. Tem universidade no mundo inteiro que já é, quem entra aqui para dar aula tem que se promar e nós garantirmos uma condição para ir. A USP está tentando fazer isso aí. Enfim, isso parece que está ocorrendo nessa linha. É óbvio que não é cair num curso rígido, não é. É você garantir condição e exigir, prever, fortalecer a instituição. A política é isso. Quando você entra aqui, você sabe que você vai passar por um período assim, 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 assado em que a própria instituição vai estar garantindo essa condição. Agora, para o outro lado, o grande nó que nós estamos vendo é, mas como é que a gente vai garantir que realmente as unidades da Unicamp caminhem na perspectiva da construção desse projeto pedagógico? Quando eu falo a parte pedagógico, eu estou pensando, inclusive, no tipo de profissional que nós queremos formar, que tem que ser o nosso objeto de discussão contínua. O plano de reflexão que você coloca aqui, para todo curso deveria ser isso. Quer dizer, lá na educação, quem é esse professor que a gente está formando? Quem é esse médico que nós estamos formando? Quem é esse biólogo que nós estamos formando? Quer dizer, essa é a questão, o eixo do projeto. Só que a gente acha que isso não pode evitar essa diferença. Nós estamos achando que o saldo contratativo aqui vai ocorrer quando a gente conseguir consensuar algumas formas que levem à superação do mero assim, vontade individual das pessoas. É isso que me incomoda muito. Deixa eu só dar uma testemunha do que tem acontecido nas faculdades de medicina que resolveram criar no mundo, resolveram criar uma alternativa métrica da pesquisa isolada. O que eles fizeram? Isso aconteceu em faculdades na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos. Veio uma professora da Harvard, inclusive, há três ou quatro anos atrás aqui, compartilhar com a gente a experiência deles. Hoje o cara entra e, infelizmente, ainda é uma lindoria absoluta dos docentes, mas eu acho que tudo que começa, começa assim. E que o professor recém-contratado, ele pode escolher um caminho diferente de avaliação e de promoção de carreira. E esse caminho é o caminho do professor especializado em docência. Então, ele se compromete que docência vai ser o principal protagonismo dele, vai ser a principal atuação dele, que ele vai desenvolver pesquisa, que ele vai desenvolver novas metodologias de ensino vinculadas ao ato da profissão de professor e que ele vai ser avaliado e ele vai poder progredir na carreira e disputar de igual para igual com outro caminho na docência. A faculdade de medicina, na última gestão, lançou essa coisa, botou no papel, mas ainda precisa aprimorar como tudo que está começando. Então, há uma sinalização na faculdade de medicina que a minha vontade era que fosse da universidade, não da faculdade de medicina. Foi bastante debatido lá dentro. E você poder optar, você poder optar, ao ser avaliado por enquanto, mas eu acho que não deve ser só ao ser avaliado, deve ser ao ser avaliado e promovido, porque não adianta só ser avaliado, você precisa poder ser promovido nesse sentido também, e você ter um caminho onde você decida que a tua principal área de atuação é na docência. Eu concordo muito com o que você falou, que sem a ação estrutural, estruturante, a ação individual, ela não acontece. Mas eu também acho que o contrário é verdadeiro. A ação estruturante, sem a ação... Eu acho que a gente precisa ir junto, porque essa reforma de pensamento, para quem passou 35, sei lá, anos na escola, se comportando de um jeito, e foi bem sucedido por causa disso, porque é isso que às vezes é difícil do cara entender. Eu fui bem sucedido na minha carreira porque eu me adaptei a essa escola do jeito que ela é. Então, abandonar a essa forma de escola é abandonar a mim mesmo. Isso aí não é um processo, do ponto de vista individual, fácil de fazer. Eu fui um aluno bem sucedido a vida inteira. Eu fui o primeiro colocado no vestibular da minha carreira. Então, você abandonar essa sistemática é abandonar a si mesmo. Eu estou com pena... Antes de eu ter um rapaz que está... Vai lá. Pode terminar. Não, não, eu terminei. Fique à vontade. Só duas perguntas. A primeira é... Desculpa, eu não estava aqui na palestra, porque eu tive outros reuniões e tal. Eu queria saber quais são os fogos que você tem que apagar todo dia como coordenador de curso, coordenador de graduação. Tem que acontecer. Quanto tempo você tem? Quanto tempo, pessoal? Tem que ser contratado. Eu estou aqui há um ano e eu tentei... Eu estou me especializando, estou fazendo um curso aqui com o Sérgio, de ensinativo, apliquei coisas nesse semestre em que eu... Foi até bom a gente ter mudado a data, porque eu recebi feedback dos alunos, assim, apesar de a gente ter discutido um pouco, certo? O feedback de um aluno que chegou para mim e falou assim... Professor, pelo amor de Deus, não muda o jeito de você dar aula. O jeito que você está dando aula foi a primeira vez no curso que a gente fez tal e tal coisa. E outra coisa que eu queria perguntar é... Tudo bem, vocês estão falando muito aí, o professor está sendo contratado assim, o professor está sendo contratado assado, o professor tem que fazer isso, o professor tem que fazer aquilo. Mas uma coisa que eu vejo é... E os professores antigos, eles também não têm que mudar? Você desentratado? Não, desculpa, desculpa. Pode ser uma... Posso estar aqui brigando e tal, porque o que eu vejo é o seguinte, eu tento mudar o jeito que eu dou aula, eu tento mudar uma série de coisas, eu tento me adaptar, por exemplo, aos alunos e tudo, e às vezes eu sou um motivo de chapota por outros professores. Por quê? O jeito certo de dar aula é o quê? Eu sou o Deus da matéria X, eu vou lá, escrevo um monte de coisa no quadro, os alunos aceitam, fazem uma prova e aquilo ali é o que vai definir se ele sabe ou se ele não sabe. E aí, como tratar tudo isso? Mas, posso fazer só uma dívida? A Unicamp é uma universidade relativamente nova, se você compara com as universidades americanas, inglesas, eu não quero, em geral. E tem um dado estatístico muito interessante, que a própria PRP já está levantando, que em 10 anos, 50% do quadro docente vai ser aposentado, a Unicamp. As pessoas estão esquecendo esse pequeno e grande ventralho. É, parece que a gente tem que estar em 20 anos, 90. E quem que vai contratar esses novos docentes? Quem são os responsáveis a contratar esses novos docentes? São esses que estão se aposentando? Provavelmente não, porque o próprio departamento, dependendo de como se organiza, vai impedir que esses professores participem desse processo. Depende do departamento. Depende do departamento. Depende do professor e de como ele se relaciona no departamento, ele vai sempre impedir que participa desse processo. Então, mas no meu departamento, por exemplo, isso não acontece. São os antigos que escolhem os novos. Então, está errado. Porque quem vai conseguir esses novos, são os novos. Mas aí que está. Aí tem uma outra questão, outra adenda do que ela está falando. Você pega um monte de professor novo, que, por exemplo, foi formado na escola da quantidade de papers. E o que vale aqui dentro da pesquisa, a quantidade de artigos que eu estou publicando. Se eu não publiquei tantos artigos a um no último ano, você é um péssimo funcionário da Unicamp. E aí? Aí você vai colocar esse cara para escolher um professor que vai entrar aqui dentro. A única coisa que ele vai olhar vai ser o currículo Lattes, que vai ter lá 10, 15 artigos. Eu acho essa... Você que é um professor jovem como eu. Essa é a pior armadilha que a gente pode cair. Se tu quer o que eu já refleti, eu estou refletindo sobre isso faz uns 10 anos. A pior armadilha que a nossa geração pode fazer é reproduzir esse conflito, que esse conflito não serve nem à pesquisa, nem ao ensino, nem à extensão, não serve à universidade, não serve à população brasileira. Esse é um pseudo-conflito. Houve uma época no país em que o dinheiro da educação estava em disputa com o dinheiro da ciência e tecnologia, que estava em disputa com o dinheiro da extensão. Essa época já passou, esse conflito precisa ser enterrado. A gente não pode reproduzir esse conflito. O cara que publica 20 trabalhos a um é importante, o cara que reforma o currículo é importante, o cara que sobe à favela para fazer serviço social é importante. Nós somos a geração que vai compreender a pluralidade do mérito. Nós não podemos cair nesse canto da sereia. Isso é o canto da sereia. E eu tenho visto muita gente, você é mais novo do que eu, provavelmente, eu tenho 40, sou um pouco mais novo. Mas assim, talvez eu possa falar que a gente é a mesma geração, que eu me sinto mais jovem. Mas é assim, a nossa geração, eu já vi muita gente da nossa geração reproduzir esse diálogo. Esse diálogo, ele precisa ir embora com quantos avãos aposentados aí? Você falou? 50. Essa briga, ela precisa ir embora, junto com a desculpa, os que estão se aposentando, eu adoro as pessoas, tive ótimos professores, mas essa briga tem que ir embora junto, nós não podemos reproduzir essa briga. A gente precisa entender, olha, agora é o seguinte, você vai ser valorizado porque você tem esse mérito, você vai ser valorizado porque você tem esse outro, e a gente vai descobrir um jeito acadêmico, a gente vai descobrir um jeito justo de definir quem vai progredir na carreira. Qual foi a contribuição mais importante, apesar de terem sido contribuições em áreas diferentes, ou que foram mais relevantes, eu não sei. Esse é o nosso desafio. Se a gente cair nessa conversa, nós vamos reproduzir esses erros, vamos reproduzir essas estruturas, daqui a 50 anos vamos continuar estando brigando por causa de besteira, briga por causa de farelo de pão, não enche a barriga de ninguém, entendeu? E eu acho que a gente precisa dar o passo e superar isso. Vai ser a gente que vai fazer isso, eu acho. Eu espero, pelo menos. É, eu tenho a resposta dele, é, mas só uma vez aqui, eu tenho colegas que são recém-contratados e que falam o seguinte, se eu pudesse eu não daria aula na graduação, eu só faria pesquisa. É. Já? Então, na verdade, o que é contrato? Na verdade, pelo menos na minha unidade, no Instituto de Biologia, você é contratado pelo seu público de pesquisador, para ser docente. Então, está errado. Está errado. A maneira de contratar está errada. Está errada. Está totalmente errada. Sobre ser coordenador, o que acontece? Eles debatem muito na CCG e na Proédia de Graduação, para poder montar um manual do coordenador. Sabe qual é o grande nome deles? Medo deles? Que ninguém queira ser. Aí, eu te conto com mais calmo, já que a gente tiver mais tempo. É porque é o tipo de coisa que você tem as atribuições, que são seguir catáloga da DAC e exigir isso da sua unidade, é uma coisa difícil. Aí você fala, mas você está falando do Instituto de Biologia que tem 500 alunos, mas a gente pega e faz prestação de serviço, tem essas disciplinas de serviço para várias outras carreiras. E o que aumenta muito o fluxo. Então, por exemplo, agora eu já estou começando a receber o quê? 100, 200 e-mails por dia. Sobre matrícula. Isso vai piorar amanhã e vai piorar muito depois de amanhã. Eu fico duas, três horas respondendo e-mail. Por quê? Se você não responde, o aluno pensa que você é no meu. Te manda e-mail de novo. Você entendeu? Por isso que eu falo. Isso é o tipo da coisa que tem que se profissionalizar. Eu acabei te perguntando isso, porque teve um caso engraçado. Um aluno perguntou, um aluno mandou um e-mail para mim, falando assim, qual era a sua política com relação às faltas? Porque, dependendo da sua política com relação à falta, eu já vou entrar na justiça com as medidas cabíveis. Porque eu fui mal na primeira prova, fui mal na segunda. Então, a gente fica meio que de mãos atadas e fica assim, rependo o aluno, porque não existe uma regra clara, talvez. Isso que o EADO está fazendo do acolhimento e tentando contextualizar o novo docente da universidade do que ele deve e do que ele não deve, do que ele pode e do que ele não pode, tem que ser uma coisa feita com todos os docentes da universidade. Ih, rapaz, nós vamos... Eu sei, eu sei. Eu estava lá, eu estava lá. Eu estava lá. Morderam minha duela. Quase xingaram meu pai, minha mãe. Mas é a grande verdade, entendeu? Porque o que eu te falo, as pessoas entram com uma ideia de que ser professora da universidade, você pode fazer o que vem e tem. E tem regras para seguir. Eu te falo, as coisas estão ficando cada vez mais perigosas do que você fala dentro de sala de aula e do que você escreve para os meninos. Então, tem que tomar muito cuidado nisso. É isso que eu estou falando aqui. É na maioria das vezes... Desculpa falar isso. Desculpa falar nesse tom, mas na maioria das vezes, quem causa esse tipo de problema são maus alunos. Entre aspas, maus alunos. São alunos que não vão em aula, não estão nem aí, não está nada. Sabe? E aí eles vão causando esses tipos de problemas. Não existe uma forma de... Sei lá, a punição... Que nem o Sérgio diz, a punição não é... Não funciona. Mas não existe uma forma de regular, regulamentar isso. E o que você vai fazer com os maus professores? Também. Quando ele vai fazer a punição, você vai discutir os maus alunos e os maus professores? Você tem que discutir todo mundo. Então, a visão que eu tenho é que a gente está discutindo essencialmente em relações de poder. Passa da questão técnica. Quando você tem uma relação de poder, o ser humano é especialista em criar formas de validar o poder. Por exemplo, eu imagino que o ranqueamento de universidades é uma forma de construir poder. E por questão do escritório de internacionalização, eu fui estudar como é construído o ranqueamento universitário. E eu posso dizer que ele é essencialmente baseado em performance em pesquisa. Então, a performance em pesquisa empodera uma instituição, as pessoas que trabalham naquela instituição são indiretamente empoderados. Mais ou menos isso. Você acha que... É uma pergunta também para o professor Sérgio. Gostaria de ouvir a pergunta. Será que um sistema de ranqueamento, quer dizer, poder em performance em aprendizagem, poderia mover um instinto bárbaro para o poder do ser humano a se direcionar por esse lado e criar uma polaridade com validade? A opinião que eu tenho disso, Rodrigo, eu acho que sim. A gente não pode... Obrigado, Cláudio. A gente não pode fugir da lógica do sistema onde a gente está inserido. Eu não acho que a nossa fuga deve ser tão grande assim. Porque o capitalismo, que é o sistema econômico que a gente escolheu para gerenciar as nossas relações, ele se fundamenta em mercado e inovação. Eu não sou economista, não entendo disso, mas o pouco que eu entendo. Mercado e inovação. Inovação depende de pesquisa. O Brasil está muito atrasado nisso. A nossa pesquisa é uma pesquisa que no cenário mundial ela significa muito pouco, particularmente quando você olha para a parcela da pesquisa aplicada. Então, a gente não está hoje num momento social, na minha opinião, de tirar o investimento da pesquisa. Porque isso vai nos empobrecer socialmente. Nós precisamos dar esse passo da pesquisa aplicada. Esse passo não foi dado ainda. Eu acho que, inclusive, tem muita pesquisa nossa que é considerada boa, que é considerada na nossa realidade ruim. Porque ter lá um americano no Vale do Silício fazendo pesquisa básica para um dia ser aplicado é uma coisa. Agora, tem um cara no Brasil tão preso nisso, eu não sei. Acho que deveríamos estar debatendo nesse nível o quanto a gente vai investir em pesquisa básica, o quanto a gente vai investir em pesquisa aplicada. e, no Brasil, nós não temos centros de pesquisa independente das universidades. Então, a gente escolheu, socialmente, historicamente, que a nossa pesquisa, que a nossa inovação, ela está centrada na universidade pública. Então, esse nó, se a gente desatar esse nó agora, a risca fica pior. Eu não quero desatar esse nó. Eu não quero desatar esse nó. As universidades brasileiras são, sim, os centros de pesquisa brasileiros responsáveis por garantir que a gente não fique à margem da melhoria econômica da qual o mundo vem vivendo nos últimos anos. Não se morre mais de varíola, não se tem mais sarampo, sei lá. A gente não pode abandonar isso e a gente está atrasado nisso. Tem um professor meu que fala que o Brasil é um avião que tem que consertar voando. Não vai dar para parar, estacionar, ver, mudar de peça. A gente está voando o taca-penga, a risca cair e temos que consertar o avião voando. Então, isso eu acho que não dá para tirar isso por enquanto. E esse ranking internacional não vai mudar porque o que o mundo inteiro valoriza é a inovação. O cara, ah, não, eu sou contra a inovação, mas troca de iPhone todo ano. Mas vai no museu, gosta de ir no museu de arte contemporânea que tem lá um carro amassado, o cara acha bonito pra caramba e tal, que também é essa inovação. Então, a gente está nessa sociedade, a gente vai continuar nessa sociedade, provavelmente a gente vai morrer nessa sociedade, e a gente continua querendo que nossos filhos continuem tendo acesso a um padrão de vida cada vez melhor, não é isso? Estamos concordando nisso? Então, eu acho que desatar esse nó é complicado. O que eu acho que foi um problema na universidade? Aí entra a relação de poder. Eu acho que, como tudo, quando eu ganho poder, a minha luta deixa de ser... Eu ganhei o poder por um motivo, mas depois que eu estou com o poder, o meu motivo passa a ser o próprio poder. Então, eu acho que houve uma certa perversidade do grupo da pesquisa que assumiu o poder, porque é o que era uma das responsabilidades e acabou hipertrofiando uma área e deixando de lado outras. E a nossa luta, eu acho que hoje, não é uma luta pra reformular esse equilíbrio com uma outra lógica tão perversa quanto, que é o que eu quis dizer respondendo a colocação... Eu perdi teu nome, desculpa. do Marcelo. Eu não acho que a gente deve inverter, agora a gente vai ranquear todo mundo pelo que produz de educação e eu... Não, não é essa, pelo menos essa não é a minha batalha dentro da universidade. A minha luta na universidade é reformular esse equilíbrio. Eu acho que a pesquisa é fundamental. A minha resposta pro teu colega que quer fazer sua pesquisa seria o seguinte, no meu sonho, se a tua disciplina ou se o teu departamento, se a tua unidade estiver equilibrada, tudo bem. Se você puder ter o mesmo cara dedicado só ao ensino e que queira fazer isso. E aí eu concordo com o Cláudio. Então, por exemplo, sei lá, eu sou lá da emergência clínica, aí eu tenho lá um cara que é um médico daqueles que impõe ensina medicina, tá, o cara é bom. Eu quero ter esse cara aí, quero. Pô, mas esse cara não sabe fazer pesquisa. Tá bom, vamos aproveitar. Ah, eu tenho esse outro aqui que é um professor e tal, eu tenho esse outro aqui que pesquisa pra caramba. A unidade está equilibrada? Tá, então tá bom. A unidade está desequilibrada, tá faltando pesquisa. Então, meu próximo edital vai ser pra contratar um pesquisador, pra reequilibrar a unidade. Ah, minha unidade está desequilibrada, tá faltando um bom professor, então eu vou fazer o próximo edital pra contratar um professor. Sair desse nonsense que é ter uma pessoa perfeita, que ela é a campeã da pesquisa, campeã do ensino, existem algumas, poucas pessoas capazes de fazer tudo, mas a maioria de nós não é capaz de fazer tudo bem. Então, que a gente consiga ter esse equilíbrio. Mas eu não acho que a gente deve demonizar a pesquisa ou demonizar, a gente tem que reconstruir o equilíbrio. E essa briga, desculpa, só, Marzal, essa briga não nos pertence, cara. Você precisa, eu acho, desculpa falar assim, mas é que eu preciso fazer isso, me reconciliar com esse cara que quer fazer sua pesquisa. Pra gente, de fato, continuar trabalhando junto, porque na lógica brasileira de contratação, a gente vai trabalhar junto pelos próximos 40 anos. Então, a gente precisa reconciliar com esse cara, porque senão fica cada um tensionando pra um lado tão diferente que a risca resultante ser, se eu estiver tensionando assim, tá bom, mas se estiver tensionando assim, nós vamos ficar tudo parado. Marcos, a contratação que a gente vive, ou não sei se é a contratação ou não, é, nós vivemos numa restrição em que legalmente não é assim. É, com certeza. nós entramos aqui pra fazer pesquisa, ensino e extensão. E administração. É, e ainda administrar. Então, é o que a gente faz, certo? Eu, particularmente, eu sou de uma geração mais antiga em que, pelo menos nos 10 primeiros anos da minha vida, nunca se colocou esse problema. A gente fazia pesquisa e ensina, acabou. E fazia uma boa. eu não sei em que momento as coisas ficaram gringolando. O cara, é, quer dizer, eu acho que o que eu observo historicamente, não é que a pesquisa cresceu, é o ensino que foi ficando para trás. É isso que eu vou ler, quer dizer, e a Unicamp abriu aqui o EA2, não sejam ingênuos. Quando a Unicamp criou aqui o EA2, é porque ela sacou que as grandes universidades, as de ponta, tem que ter também ensino de ponta. E ela sacou que a pesquisa aqui é forte. O que tem que ser aqui, é o ensino. Entendeu? Quer dizer, o fato é esse, qualquer docente que entra aqui para precisar ou não, ele entra, a porta de entrada na Unicamp chama-se graduação. Você entra através de um concurso que é feito em uma disciplina. pela qual você vai ter que dar conta. Quer queira ou quer não. Então, mas isso aí que eu acho que tem que ser pensado e mudar, porque se você pegar essas grandes universidades que você falou, o sujeito que tem na grade dele, por semestre, quatro disciplinas. Para fazer uma quinta no MIT, você tem que pedir para o reitor. Então, falar de aprendizagem ativa na nossa grade é matar esse aluno, porque ele fica das nove às seis horas da tarde. Aí você fala, vá para casa e vai mudar. Para fazer mais alguma coisa. essa grade tem que citar. É uma outra questão. Uma outra questão séria. Eu queria só fazer dois comentários. Uma das coisas com relação a essa questão do peso da contratação, o peso da pesquisa. A gente já discutiu isso, inclusive, no curso do professor Sérgio, em uma outra oportunidade, com o atual pró-reitor da graduação. Na verdade, o que a gente precisa fazer? Entender como que isso funciona nas nossas unidades. quem faz edital de contratação é a gente, lá na nossa unidade. Então, a contratação é por disciplina, é para a graduação. Você não contrata ninguém para fazer pesquisa. Tem algumas unidades, alguns centros que têm o cargo de pesquisador. A maioria não tem. Eu sou lá da Odonto, em Piracicá. Então, uma das coisas que a gente tem que começar a discutir com os nossos colegas para tentar convencê-los da importância da pessoa gostar de dar aula e querer entrar na universidade e dar aula é que, primeira coisa, se a gente não perceber essa necessidade, a gente não vai conseguir se comunicar com os alunos. Então, se até hoje a gente foi indo mais ou menos no ensino da graduação, daqui a pouco a gente vai ter um índice de reprovação, os alunos vão ficar parados, os alunos não vão estar com uma formação tão boa, e aí isso vai cair a qualidade do ensino que a gente está tendo. Então, isso é uma coisa que a gente já começa a perceber na pós-graduação. A gente sabe de alguns anos atrás para hoje é só pegar o nível dos nossos alunos que acabaram se formar na Unicamp e começam a fazer mestrado do outro lado com a gente. Então, claro, hoje a gente tem alguns maravilhosos, mas essa proporção desses alunos fora de série era muito maior antes. Então, a gente já percebe que tem um problema aí na formação dos nossos alunos de graduação. Então, é convencer os nossos colegas que no edital do concurso a prova escrita, a prova específica tem que ter um peso maior e a prova didática. Na verdade, não precisa nem ser maior, porque uma coisa que a gente não consegue lá na nossa unidade, por exemplo, a prova parte de currículo é peso 2. O que a gente conseguiu fazer no nosso departamento? A prova escrita é peso 1 e a prova didática é peso 1. E no perfil do candidato, porque o professor para entrar ele tem que ter título de doutor, ponto. Você não consegue exigir nem a formação dele, se é, por exemplo, no nosso caso lá na Odonto, dependendo da área, eu posso exigir o dentista, mas dependendo, se não for área clínica, pode ser qualquer outra formação. No perfil do candidato eu consigo colocar alguma experiência com a parte de ensino, alguma coisa assim, para que a banca possa valorizar isso. Por quê? o que tem acontecido conversando lá na nossa unidade e em outras unidades é que eu tenho pessoas com currículo muito bom, só que na parte do conhecimento, aquilo que é o nosso básico, eu sei o assunto, eu sei da aula, nem isso a gente tem hoje. A pessoa sabe muito da sua área de especialização. Ela não sabe o geral que eu preciso ensinar para o aluno de graduação. Muitas vezes, a pessoa que tem prêmios, que tem publicação na Science, chega numa sala de aula, ele não consegue dar aula e o buraco é mais embaixo, porque ele não sabe aquele conteúdo básico, geral, faz tanto tempo que ele viu na graduação, que ele não vai lá estudar para se preparar melhor. Então, essa discussão convenceu os nossos colegas que o peso do currículo não seja tão grande, para propiciar que a pessoa que tem um currículo bom, mas que tem essa coisa para o ensino, seja também valorizada. Uma outra coisa que eu queria trazer para a discussão, que me preocupou pouco, é assim, eu já levei, inclusive, a experiência da FCM lá na Faculdade de Antologia, a gente tem discutido isso, e quando a gente pensa, concordo totalmente com o que o Marco colocou, essa questão da gente ter, esse tripé é da instituição, não é da gente, e a gente precisa respeitar o outro colega que vai mais para o ensino, para a extensão, para a pesquisa. Só que é assim, quando a gente vê uma alternativa hoje no atual quadro que a gente tem na Unicamp, a gente pensa como foi a solução que a FCM colocou. Então, o professor, ele pode definir pelo próximo período, ele vai trabalhar mais com o ensino, mas é pesquisa em ensino. O povo quase me matou na FOP, no dia de discussão de curso, quando eu coloquei isso. Mas você está louca, quer dizer, a gente tem a parte de pesquisa que a gente faz, já é um desafio a gente ensinar. Agora, você quer me dizer que para eu ser valorizado na parte de ensino, eu vou ter que aprender a fazer uma coisa que eu não sei, que é pesquisa em ensino, sem a mínima chance. Então, na verdade, acho que é uma coisa para a gente pensar porque o que é o professor que tem percepção dessa necessidade de a gente mudar o jeito de dar aula, que gostam de dar aula, que querem inovar, tem algumas pessoas antigas aí que se enquadram nessa situação, querem, que esse tempo que ele desprende para isso seja valorizado. Porque você pensar num curso, numa metodologia diferente, tem todo o processo de formação, essa questão de dar feedback para os alunos, corrigir exercício, você toma muito mais tempo do que você dá uma aula positiva. Você chegou a ver o instrumento em si do relatório? Eu vi na apresentação do congresso ano passado da professora da STM, ela ainda falou para mim, ela falou assim, a proposta que a gente tem lá é fazer pesquisa e ensino. Se você pegar um instrumento, o que tem, o instrumento traz de vantagem, porque o meu último relatório eu preenchi nos dois instrumentos justamente para poder fazer a comparação. E o que o relatório novo traz, a pesquisa para a progressão de carreira pela área de educação, progredir para livre docente e para, que até são regras da universidade, você precisa ter da pesquisa, porque aí, ao invés de você fazer pesquisa bruta, você faria pesquisa em educação. Mas a avaliação no relatório tem um espaço muito mais adequado, é lógico que está em construção, para você descrever outros tipos de produção. Então, por exemplo, a gente tem aquele site que eu apresentei ano passado na reunião de ensino à distância. Eu posso colocar ele lá, aí eu coloco as estatísticas dos alunos, a frequência, o que os alunos acham, tal, tal, tal. Então, para o cara que vai avaliar o meu relatório, ele está muito mais embasado para enxergar a minha produção como professor, reformulei a disciplina tal nesse, nesse, nesse contexto. Então, o instrumento, eu acho que, para avaliação do trabalho, ele está muito mais minucioso. Para a progressão, ele exige a pesquisa em ensino, porque você tem que ter lá tantos alunos de doutorado, tantos alunos de mestrado, que é a regra da universidade. E eu não acho que esse seria um desafio, a gente tem que saber apresentar ele de um jeito, porque esses professores que fazem disciplinas novas, eles já fazem pesquisa em ensino, eles só não sabem disso ainda. Eles já fazem, porque a única coisa que o professor precisa, e isso, lá na FCM, eu cheguei a defender essa proposta durante o debate da última eleição, infelizmente eu não fui. eu acho que se cada faculdade tiver um escritório para auxiliar o docente nisso, às vezes até um escritório mais centralizado, por quê? Você precisa ter uma pessoa que saiba fazer psicometria, eu vou, por exemplo, montar uma disciplina nova, eu vou mudar a forma que eu dou aula, eu preciso saber se aquela forma é melhor mesmo, se ela é mais efetiva, se ela não é, do ponto de vista do aluno, do ponto de vista do quanto ele aprendeu, do ponto de vista do professor, e aí você associar a essas novas iniciativas pedagógicas os instrumentos de medida não é uma má ideia e isso virá uma publicação que talvez você não vá publicar na Science nem na Nature, mas você pode publicar numa revista da Unicamp de educação médica, que eu acho que é papel social da Unicamp, eu tive essa ideia lá na unidade e a coisa não foi para frente, porque não seria legal a Unicamp ter uma revista, o MedEd, tem uma iniciativa americana de educação médica que é assim, você tem lá um professor na universidade, sei lá, em Cincinnati, o cara bola um jeito novo de ensinar, que ele mede, mostra que dá certo, ele publica com peer review num site nacional a iniciativa dele, aí todo mundo que quer ensinar aquele assunto, ele vai num diretório, digita lá, ensinar, sei lá, ultrassonografia, point of care, aí ele sabe que Cincinnati é bom, que ele já ouviu falar, sabe que não sei onde é bom, aí ele lê lá, e está lá a descrição da disciplina do cara, como o outro cara fez, isso não seria um papel social relevante da universidade? Isso não poderia ser contado? Então, o que eu acho que a gente também tem na nossa cabeça é que pesquisa é igual a publicação, isso também está na nossa cabeça, isso é uma coisa que a gente tem que abrir nossa cabeça e reformular, porque pesquisa é você desenvolver um conhecimento novo, de uma forma testada, comprovada, e compartilhar isso com outras pessoas para que outras pessoas também possam ter esse desenvolvimento, essa pesquisa, a gente é que tem que também na nossa cabeça, então, esse professor que viu isso com maus olhos, talvez num outro debate, olha, você já faz isso, só que a forma como você está usando para medir isso ainda está muito rudimentar, porque está sendo só a sua impressão, e baseado só na sua impressão é difícil você convencer outra pessoa a fazer. Uma vez me perguntaram por que eu medi a empatia dos alunos antes e depois, nesse trabalho aqui, se era tão óbvio o que ia acontecer, falei, eu medi só para poder contar para os outros, só para poder contar a história para os outros. E foi só porque publicou no Academic Medicine que a gente computou isso no Brasil inteiro, eu já fui em todas as regiões do Brasil compartilhar essa experiência, por quê? Porque tem um instrumento de medida que a gente usou para poder contar a história para os outros. Então, eu acho que se a gente der esse passo como universidade, na minha área, abriram 100 escolas de medicina nos últimos 20 anos, será que a gente da universidade pública não deveria se apropriar um pouco desse processo? Já que ele já aconteceu e ele é fato, será que a gente não deveria estar sendo capaz de compartilhar as nossas experiências exitosas em ensino com essas outras pessoas que estão montando cursos agora? Mas qual que é o instrumento que a gente tem para fazer isso sem ser eu publicar o que eu fiz de alguma forma, contar de alguma forma o que eu fiz e alguma forma que seja validada não só por mim, mas pelo grupo do qual eu faço parte? Isso é pesquisa. Isso é vale. Não é? Eu estou falando de um outro problema. Aquele professor que está dando aula do jeito tradicional, eu quero que ele invista um pouco mais de tempo em mudar a relação dele com o aluno e ensinar o jeito de avaliar. Para ele fazer isso, ele tem que querer e ele tem que despender mais tempo. Qual que é o argumento que eu tenho lá na minha unidade? Se isso for valorizado, tudo bem. Se não, eu não vou fazer porque a gente tem pouco professor lá, que agora, principalmente na clínica é grande, entendeu? Aí eu tenho esse problema do professor, achar que o problema é o aluno. Gente, não é o aluno, não é isso. Eu preciso que ele gaste um tempo para vir assistir, fazer um curso, ler alguma coisa. Então, é uma outra situação e aplicar coisas que a gente já sabe que é válido. Que, por aí, discussão em grupo, a questão do feedback em cada processo de avaliação, são coisas que a gente já sabe que funcionam. É fazer esse professor ver, quer dizer, eu tenho que fazer com que a instituição valorize essa iniciativa do professor para que, em vez de ele publicar dez artigos, ele publicou oito, sete, não tem problema. Ele continua publicando, mas ele tem todo esse tempo que ele gastou com o ensino e você vai ter efeito, por exemplo, positivo, a gente tem como medir na avaliação de disciplina. Só vamos adorar. Eu posso só fazer um adentro? Eu acho assim, eu compartilho da sua opinião em tudo, eu acho que a democracia é um valor que, não só como professor na universidade, a gente devia estar alcançando, e por isso mesmo, eu acho que a gente não está discutindo o elefante branco na sala, porque é o que ela está argumentando. Infelizmente, a gente vive dentro de um processo, ela está comentando com o Rodrigo, a gente vive dentro de um processo na escola pública estático em matéria de promoção de carreira, de valorização de carreira, e aonde a moeda de troca deixou de ser o salário, porque o salário é estático, a moeda de troca virou pesquisa, tanto que se você quiser avançar em caso, dentro da Unicampo, você tem que fazer livre docência. Livre docência, o que é? Hoje já deixou de ser uma tese, já está aceitando o artigo publicado. Então, a moeda de troca ainda é pesquisa aqui dentro, e não é só moeda de troca salarial, mas é também moeda de troca de poder, é moeda de troca entre você ser um professor associado, um professor titular. Até a gente é ouvido na parte de ensino, porque você tem publicação, eu tenho uma carreira de pesquisa, imagine que a gente tivesse trabalhado muito sobre ensino, aquele professor que não publica muito. Ninguém escuta, escutaria a gente, não é verdade. é difícil, eu vejo que eu dou aula por paixão, eu dou aula porque eu gosto, eu dou aula porque eu vejo que, porque eu trabalhei muito antes como pesquisadora, e eu vejo que, como professora, eu posso passar isso para frente, eu acho gratificante. Eu quero fazer coisas diferentes, faço coisas diferentes, mas a minha carga horária, comparada com muitos dos professores, é muito mais carregada. Eu não argumento, eu não chego no meu conselho e eu não saio brigando, eu saio incompreendida e também não compreendo os outros que não querem mudar, que gostam dessa situação estática. Quando eu falei da estatística, é porque eu vejo ela de uma forma muito positiva e não negativa. Eu acho que talvez o nosso papel principal, eu acho que é apontar caminhos para quem está entrando. Eu não acho que a gente vai mudar quem já está trabalhando há 20, 30 anos, mas eu acho que o cara que entrar na carreira agora, ele deveria ter a segurança de que ele vai poder progredir indo por um caminho ou indo pelo outro caminho e como é esse caminho, talvez a gente ainda não saiba, mas esse caminho vai ser construído enquanto ele for sendo caminhado. Eu concordo com você, nós temos um mérito que está desproporcionalmente valorizado em relação aos outros. A gente precisa revalorizar esse outro mérito. O problema é que a gente também não sabe como valorizar isso ainda. Por isso que os instrumentos ainda não estão bons. Mas se a gente não tiver o cuidado de pegar uma parte desses docentes que vai renovar e oferecer para eles esse outro caminho, eu acho que a gente não, a gente vai revisitar esse problema ainda, o elefante branco, bastante tempo. Porque tem professores que entraram comigo e que teriam capacidade de fazer outras coisas, mas que já verbalizaram para mim, olha, o que vai fazer eu chegar a professor titular é esse caminho. Então eu vou fazer esse caminho. E tem o outro lado que é o pior, que são pessoas que estão desistindo de entrar na carreira por dois motivos. Porque o salário não compensa mais como já compensava. Na área da medicina isso está muito claro. A gente a cada seis meses recebe proposta para ganhar três, quatro vezes o que ganha aqui. então isso está um problema. A faculdade de medicina nos próximos anos vai passar por um problema sério. Isso nós temos vários concursos sem candidato que a gente abre duas, três, quatro vezes e não tem candidato para o concurso. Isso está ficando cada vez mais comum lá no departamento de clínica. Nós tivemos dois concursos no último ano com esse perfil que a gente abriu edital. Provavelmente vai ter mais um agora em julho e não vamos ter candidato. Então isso eu acho que para a universidade pública do nosso porte é um problema sério. E o outro problema é que o cara entra e depois que ele entra ele tem um caminho só para percorrer. Ele não tem caminhos alternativos. Então mesmo que ele tenha como paixão o ensino e tal é o que você falou. O esforço que ele tem que fazer para se dedicar a isso é um esforço que não há não há uma recompensa clara. também e a avaliação ela é comparativa. Então é ruim de coisa. Porque daí você vê uma pessoa se esforçando muito nos vários que não quer se avaliar dentro daquela régua e começam a bombardear aquele que está fazendo um pouco, está saindo da média. É isso aí. E é muito ruim. Tá bom, está combinado. Gente, eu acho que Marco, obrigado desculpa, já estamos na meia e meia eu acho que já estava avançando. Eu tenho a impressão que nós estamos terminando muito bom esse mês. Estamos terminando com uma discussão de alto nível uma aprendação excelente. A gente ficou conhecendo o Marco foi muito legal. Acho que nós estamos continuando num bom diálogo aí. Acho que nós temos problemas comuns. o que eu acho que hoje eu, assim até há cinco anos atrás a gente conversava sobre essas coisas e não tinha muita ideia do que ia acontecer. Hoje eu acho que nós temos aqui concretamente um espaço aqui e esse espaço aqui nos possibilita evidentemente uma inserção da estrutura e nós estamos tentando usar isso na melhor forma possível. Primeiro que um espaço de troca e também como espaço de organização de GTs que encaminhem políticas para a universidade. Nós estamos pensando nisso nós não é eu sozinho ou valente sozinho mas assim estamos reunindo pessoas para estar pensando propondo encaminhando eu acho que isso se o EAD2 conseguir enfim colaborar com o Unicamp que vai estar cumprindo uma função histórica me parece absolutamente fundamental. Faltavam espaços como esse para nós não sei se vocês comproem comigo. Então é isso queria agradecer muito o senhor Marco agradecer a todos vamos continuar o contato no próximo semestre aqui no EAD2 nós temos assim os dois grandes eventos já estão aí apontando nós temos um seminário em setembro nós vamos estar discutindo o problema dos critérios de qualificação do aluno que passa pela questão dos professores pedagógicos e temos o congresso em novembro por inovações enfim tudo isso nós vamos ter um semestre com uma agenda cheia que é importante poder estar avançando Valentes vamos agradecer mais uma vez o Marco de estar sempre trazendo coisa nova fez isso já no outro e agora também nesse e aí convidava não para estarmos juntos em agosto no próximo próximo evento obrigado obrigado